Olá, aqui é o Victor Palandi, seja muito bem-vindo a esse nosso curso grátis no YouTube de Copywriting para Iniciantes. A ideia aqui é uma introdução ao tema, é te mostrar algumas técnicas, alguns termos, te apresentar esse mundo. Se você já trabalha, já conhece copy, esse daqui não é para você, você vai acabar ficando cansado, você vai falar, já ouvi tudo isso, então isso é especificamente esse treinamento, essas aulas especificamente para quem ainda não conhece, não sabe, não entende muito bem o que é Copywriting, como funciona, quais são as técnicas, para que aplicar, onde aplicar. Então é realmente introdutório e se você já sabe de copy, quer aprofundar mais, recomendo você olhar os outros vídeos do canal, baixar o meu e-book grátis, que vai estar aqui na descrição, ler o meu livro físico também, não sei se você já tem o meu livro, o link também está aqui na descrição, e dar uma olhada na minha escola também de Copywriting, que é a mais tradicional escola de copy no Brasil, a Copy, que é por assinatura, baratinha, tipo a Netflix, e você vai ter acesso a treinamentos avançados lá, que vão te levar ao próximo nível. Beleza? Então é isso, bora começar. O que é Copywriting? Então para a gente iniciar, Copywriting nada mais é do que escrita persuasiva, focada em gerar algum tipo de ação imediata. Logo, Copywriting não é branding, Copywriting não é redação publicitária, Copywriting é simplesmente copy. É você tomar, você usar de palavras, de termos, de argumentos, para que a pessoa tome uma decisão, ou então ela mude de ideia, ou então você consiga influenciar de alguma forma que seja quase que instantânea. É como, por exemplo, vamos supor que você chega num consultório, e você tem que pedir um desconto para o médico, para o dentista. Então você tem que fazer o que? Você tem que persuadir o dentista a te dar um desconto naquele momento. Então você não vai usar branding, você não vai usar marca, não vai usar nada, você vai ter que usar de argumentos para conseguir 10% de desconto para você fechar o tratamento com ele. Ou então você vai chegar em casa, você é um jovem, e vai pedir a chave do carro do seu pai emprestado. Você precisa dirigir para sair com o namoradinho, com a namoradinha no cinema. Então quais os argumentos, quais vão ser as palavras, quais vão ser os termos que você vai usar para influenciar o seu pai, para convencer o seu pai a emprestar a chave do carro para você? Perceba que então é tudo muito rápido. Por isso que o copywriting funciona muito bem para marketing direto. Marketing direto é justamente aquele tipo de marketing que tem como objetivo gerar uma ação imediata. Um programa de televisão, por exemplo, que tem o telefone embaixo na tela, e a pessoa faz uma promoção ali ao vivo no ar falando receba mais, compre 3 potes, receba mais 3 potes de presente ligando no número abaixo nos próximos 5 minutos. Você já deve ter visto, TV aberta tem muito dessas propagandas. A gente tem Polishop também que trabalha muito com marketing direto, aquelas cápsulas para o cabelo também que trabalham com isso. Enfim, tem muitos, ômega 3, cogumelo da Índia, né? Então, assim, você já deve ter visto várias dessas estratégias, e isso é marketing direto. Então, o copywriting casa muito bem com marketing direto, porque ambos têm o objetivo de justamente gerar uma ação imediata, uma ação rápida. Uma venda, uma ligação, ou então um cadastro, tá? E a gente pode aplicar isso para diversos outros momentos da nossa vida. Você vai, por exemplo, querer conversar com o seu chefe, e você precisa pedir um aumento. Você vai ter que estruturar muito bem os seus argumentos, estruturar muito bem a sua comunicação, para fazer sentido para ele te dar um aumento. Se você não conseguir ser persuasivo, se você não conseguir ser convincente, como que você vai apresentar os dados, os fatos, as estatísticas, realmente convencer o seu chefe a ver que você merece um aumento? E tudo isso influencia. Por isso que a gente vê, por exemplo, uma pessoa que não merece recebendo aumento, e uma pessoa que merece não recebendo aumento. É porque a vida é injusta mesmo. Então, às vezes, o cara, o que tem aumento, ele é mais influenciador, ele é mais persuasivo, ele sabe usar melhor as palavras, ele tem mais gingado, mais jeitinho, e ele consegue as coisas. Enquanto o outro, às vezes, é mais tímido, mais recatado, mais na dele, e não consegue ter tudo o que precisa. Então, o Copywriting é uma... Digamos que é uma técnica, uma estratégia de sobrevivência mesmo. Porque se você não consegue se comunicar bem, se você não consegue ser persuasivo, se você não consegue organizar suas ideias, organizar seus argumentos, e apresentar isso de uma forma legal para as pessoas, de uma forma que elas entendam e tomem a ação que você deseja, você não vai conseguir crescer profissionalmente, você vai ter dificuldades no seu campo pessoal também. Até mesmo no campo acadêmico, apresentar um trabalho, ganhar discussões, enfim, tudo envolve Copy. Tudo que envolve comunicação, que envolve algum tipo, por exemplo, vídeo, envolve Copy também. E agora, trazendo para o mundo das vendas, se você não aplica, você vai vender muito menos, tá? Então, é entender que, se você consegue utilizar as técnicas de persuasão, que a gente vai ver ao longo desse nosso curso grátis aqui no YouTube, os seus resultados vão crescer bastante, porque você vai estar conseguindo aplicar técnicas que usam tanto a psicologia humana, por que as pessoas querem comprar o seu produto? Às vezes, a gente acredita que a pessoa precisa do meu produto, porque faz bem para a saúde dela. Só que a pessoa não está dando a mínima para a saúde dela. Nós, seres humanos, somos seres irracionais. A gente toma 90% das nossas atitudes, 90% das nossas ações, são baseadas na emoção. Então, uma compra de um carro, zero, de 100 mil reais, a pessoa precisa ir na concessionária gastar 100 mil reais para comprar um carro? Não, se for pensar friamente, não. Qualquer carro leva uma pessoa do ponto A ao ponto B, com segurança, hoje em dia. Seja um Fiat, seja uma BMW, seja um Porsche, ou seja um Jack, entendeu? Qualquer montadora vai conseguir fazer um bom trabalho mínimo de levar um deslocamento com segurança. Então, não faz sentido, analisando friamente, gastar 200 mil numa X1, enquanto você pode comprar um carro usado, semi-novo, muito bem cuidado, de qualquer outra montadora, por 20 mil, 30 mil, 40 mil, que seja. Logo, se a gente for pegar vários desses fatores, por exemplo, viagens. Então, as pessoas, elas investem muito em viagem. Festa de casamento, se for reparar, é totalmente emocional. Porque a pessoa, para casar, basta ela ir no cartório. Mas não, ela quer fazer toda uma cerimônia, ela tem um sonho, ela imaginou aquilo a vida inteira. Então, o ser humano não é racional. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de aplicarmos copy. Porque a gente para de tentar ser bruto, de, ah, a pessoa precisa do meu dinheiro, o meu preço é justo, por que a pessoa não está comprando? Isso é um pensamento bruto. Você tem que pensar, beleza, a pessoa precisa do meu produto, mas ela não sabe. Eu tenho que gerar medo nela, eu tenho que mostrar argumentos convincentes, eu tenho que mostrar o quanto ela vai se beneficiar, o quanto aquilo vai mudar a vida dela. Às vezes, ela não está ligando para a saúde dela, dane-se, mas eu vou falar como aquilo impacta na apresentação pessoal dela e no campo profissional. Porque, sei lá, às vezes a pessoa não quer arrumar os dentes porque ela não liga para a saúde bucal dela. Mas se você falar que ela pode perder vendas porque o sorriso dela não é bonito, talvez esse argumento seja muito mais persuasivo do que você tentar focar no tártaro, focar na placa bacteriana que a pessoa nem liga. Entende como as percepções mudam, como os pontos de vista são diferentes? Então, é basicamente isso que copy é, você conseguir apresentar aquilo que a pessoa precisa ouvir para tomar a atitude que você deseja. E aí, copy é igual manipulação, é igual enganação, você pode usar para manipular, para enganar, você tem uma arma na mão, você tem uma faca, você pode usar a faca para cortar pão, passar manteiga, ou você pode usar a faca para matar alguém. Então, o instrumento está ali, ele é neutro. Agora, como você vai usar que faz dele bom ou ruim? É a mesma coisa com o copyright. Você tem a faca na mão. Como você vai usar, é totalmente você. Você que decide, você que escolhe a utilidade disso. Beleza? Eu, claro, não recomendo enganar, manipular, fazer coisas erradas com copy. É sempre usar com boas intenções. Por exemplo, você tem um produto que vai ajudar as pessoas, é sua obrigação fazer com que as pessoas sejam ajudadas. Você tem uma causa, uma ONG. Uma ONG também pode usar copy para conseguir mais doações. Você vai falar que a ONG está manipulando, está enganando? Não. Ela está trazendo pessoas para doar dinheiro para eles conseguirem ajudar quem está passando fome, quem está passando sede, quem está em situações precárias. Então, vai muito da intenção que você tem com aquela mensagem. Isso que faz com que copy possa ser boa ou ao mesmo tempo também possa ser ruim se as suas intenções forem totalmente egoístas e negativas. Fechou? Bora então para a nossa próxima aula e vamos continuar arrepiando no copywriting. Se inscreva aí no canal para continuar recebendo os vídeos. Deixe um comentário para a gente manter um contato. Espero na próxima aula. Victor Palante aqui. Estamos de volta. E vamos lá. Como que você ganha dinheiro com copywriting? A verdade é que você não ganha dinheiro com copy. Por quê? Copywriting é uma estratégia, é uma técnica. Ela precisa ser aplicada em algum lugar. Você ganha dinheiro com funil de vendas, você ganha dinheiro com call center, você ganha dinheiro com propaganda na televisão, você ganha dinheiro vendendo bombom, vendendo trufas em estabelecimentos, batendo de porta em porta. Assim você ganha dinheiro. Você oferece um produto e ganha algo em troca. Copy. Você não ganha dinheiro com a copy. Você ganha dinheiro aplicando a copy na sua estratégia de vendas. Esse é um ponto importante que muita gente não entende. Copywriting não é milagroso. Se você tiver um sistema de vendas, se você tiver um modelo de negócios que seja falho, não adianta você colocar a melhor copy ali que as coisas não vão fechar. Não vai fechar a conta. É, por exemplo, você querer anunciar na televisão, sendo que o seu produto nunca vai dar certo apresentando na televisão porque o público é diferente, o preço é diferente. Enfim, não tem um fit legal com o anúncio. Ok, então você vai fazer a melhor copy para o anúncio, vai chamar atenção, as pessoas vão achar legal, mas depois você vai ver. Fechou a conta, não fechou a conta. E não foi culpa da copy, foi culpa da estratégia. Às vezes, se você tivesse pego o dinheiro do anúncio na televisão e feita anúncio no Facebook, feita anúncio no Google, por conta das diferenças de mídias, as diferenças de métricas e segmentações, daria muito mais certo porque a sua copy ela seria muito mais direcionada para as pessoas certas e aí você conseguiria uma conversão maior e a conta ia fechar. Então, o que eu quero dizer é que copy, ela não é o fim em si mesmo, ela é uma aplicação. Da mesma forma que você fala assim, como que você ganha dinheiro com design? Você não ganha dinheiro com design? Você aplica o design no produto, você aplica o design na página de vendas, você aplica o design na embalagem, você aplica design no panfleto, design em vários lugares, mas o design em si, ele é uma forma de você ajudar nas vendas. Então, copyright é a mesma coisa. É o texto que você escreve no rótulo, o texto que você escreve na embalagem, o texto do anúncio, o texto que você coloca na propaganda, todo tipo de texto, tudo que tem palavras, acaba que você pode estar aplicando copywriting, tá bom? Então, analise hoje as suas estratégias, o que você faz em relação ao seu marketing e publicidade. Qual que é o seu funil de vendas hoje em dia? Ah, Vitor, eu mando muito anúncio, anúncio para a minha página, eu capto o telefone das pessoas, eu mando para o meu call center, o call center liga para essas pessoas, aí então fecha a venda. Beleza? Então, a cara já entendeu o processo, já entendeu o funil. Agora, a gente tem a capacidade de melhorar esse funil, aplicando o copywriting. Vamos analisar o anúncio, o anúncio começo lá. Como que está o texto desse anúncio? Está chamando a atenção? Você está testando? Como que está a headline? Como que está a aplicação disso em relação ao seu público-alvo? As pessoas estão se interessando? Está chamando a atenção? Está quebrando o padrão? Como que está a copy do anúncio? Beleza. Passou disso, vamos para a página então que você capturou o telefone das pessoas. Como que está a promessa? O que você está escrevendo para que as pessoas deixem mais o e-mail delas? Como que está a conversão disso? O que você escreve no botão? O que você escreve nesse website? Nessa página de captura, nessa landing page? Beleza. Aí a pessoa então colocou o telefone e o call center liga. Qual que é o roteiro da pessoa quando ela está falando no telefone? O que a sua equipe tem treinado? Quais são as frases que usa para eliminar as objeções? Quais são as frases que usa para aumentar a conversão? Como que passa a garantia? Como que passa a segurança? Como que passa a promessa do seu produto? O que ele vai resolver? Como vai resolver? Como que define o público-alvo? Então, resumindo, qual que é o script de vendas que a pessoa usa no telefone para vender? Isso também dá para aplicar copy? Então, copy você aplica em todos os processos do seu funil. E assim você consegue mais conversão. Vamos pegar um exemplo. Copy ruim. De 100 pessoas que viram o anúncio, 5 clicaram. Dessas 5 que clicaram, duas se inscreveu, colocou o telefone. Dessas duas que colocaram o telefone, uma pessoa vendeu. Ou nem isso. Uma pessoa comprou, nem isso. Beleza. Agora imagina as 100 pessoas viram o anúncio. Só que o anúncio agora está com uma copy boa, uma copy perfeita. Aí dessas 100 pessoas, 20 clicaram. Dessas 20, 12 deixaram o telefone. Dessas 12 que deixaram o telefone, você fechou 8. Então, olha a diferença. Num processo, você vendia de 0 a 1. Agora você está vendendo cerca de 8. Usando a mesma estrutura, só que o mesmo número de pessoas vem do anúncio. Só que lá em cima, no topo do funil, a copy já começou boa. Então, mais gente se inscreveu do que na copy ruim. Mais gente clicou do que na copy ruim. Mais gente deixou o telefone do que na copy ruim. Mais gente foi persuadida pelo telefone do que na copy ruim. Então, o funil se tornou muito mais conversível e muito mais lucrativo porque você mudou a abordagem. Às vezes, você não precisa nem mudar o design, às vezes, você não precisa nem mudar a oferta, às vezes, não precisa nem mudar o produto, só precisa mudar a forma como você apresenta o seu produto, a forma como você apresenta a sua oferta. E é aí que você ganha dinheiro com copywriting. Ah, Vitor, e se eu prestar serviço de copywriter? Ainda assim, você vai estar ganhando dinheiro ajudando o seu cliente a vender mais. E copywriting é uma forma de você fazer isso. Por isso que, como copywriter, é interessante que você se especialize também em outras áreas do conhecimento relacionado a vendas. Tanto questão de vendas mesmo, vendas online, marketing direto, PNL, neuromarketing, e assim, persuasão, influência, e assim você não se torna também aquela pessoa que, ah, eu uso gatilhos mentais, eu escrevo peças de copy. Não, você se torna um profissional completo. Então, copy é uma habilidade que você vai ter. É uma forma de você gerar mais resultados para o seu cliente ou para a sua empresa. Mas ele não é o fim em si mesmo. A estrutura precisa ser boa, todo o projeto precisa estar bem estruturado para a copy funcionar. Por exemplo, uma vez eu estava trabalhando, estava ajudando uma empresa e eu percebi que, beleza, eu preciso ajudar com copy. Só que eu também preciso ajudar com outras questões de marketing digital porque a empresa ainda não está muito bem estruturada. Por isso que é legal também se você quer se tornar um copywriter mais completo, é você passar a entender também sobre anúncio, sobre compra de tráfego, sobre marketing digital. Porque se você conseguir compreender o todo, você vai conseguir dar direcionamentos melhores. Você vai poder falar, olha, esse funil que vocês estão usando não está legal. Por que não faz um anúncio aqui, joga para uma página de captura, essa página de captura oferece um e-book, com esse e-book você dentro dele faz a venda do seu produto, joga a pessoa para uma página de uma oferta e você faz isso. Então, quando você entra em estratégia e o copywriting, você consegue ajudar até ainda mais o seu cliente ou até mais fazer pela sua empresa mesmo. Porque o copywriter que só sabe copy, beleza, ele vai conseguir escrever texto persuasivo, só que ele precisa de uma estratégia boa. Logo, quanto mais você conseguir estudar, quanto mais você conseguir especializar e se desenvolver, mais completo você vai ser e mais você vai gerar resultado para o seu cliente. Porque o fim é isso, o cliente não quer uma copy boa, o cliente quer vender mais. Você não tem que vender o prego e o martelo, você tem que vender o prego na parede. Então, é você entender que o resultado final é o objetivo do seu cliente. Se você conseguir entregar esse resultado final, independente do caminho que você achar melhor, ele vai ficar feliz. Logo, não se prenda tanto também a time. Ah não, eu sou o cara que eu gosto de escrever copy para e-mail, só isso. Não, e se a empresa não usa e-mail, você então não é apto para ajudá-la? Aquela coisa, você tem que ser um pouco generalista também quando a gente fala de copy, quando a gente fala de vendas online. porque quanto mais especializado for também, acaba que você se torna mais limitado para estar contribuindo. Hoje em dia, por exemplo, eu manjo de tráfego. Já comprei muito dinheiro, já gastei muito dinheiro em tráfego, milhões de reais, mas eu me considero especialista em tráfego? Não, mas eu me considero uma pessoa acima da média comparada aos outros no mercado. E isso é o suficiente para me ajudar também a ter bons resultados com toda a minha estrutura de marketing digital. Combinado? Então é isso, espero que tenha gostado de mais uma aula. Se inscreva no canal para continuar recebendo os vídeos, deixe seu comentário sobre o que você achou dessa nossa aula e assim a gente pode continuar trocando figurinhas. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta com nossa aula, nosso curso grátis aqui de copy para iniciantes. A gente viu que ganhar dinheiro com copywriting não dá, você não ganha dinheiro com copywriting, você não vende copywriting. Não é como você ganhar dinheiro vendendo sites ou então ganhar dinheiro prestando serviço de design, ganhar dinheiro fazendo cartão de visita, não, você não ganha dinheiro com copywriting porque copywriting ele é uma forma de você potencializar as vendas, ele é a melhora na sua comunicação para você ser mais persuasivo e assim você conseguir encadear melhor os seus argumentos e gerar mais convencimento, tá? Esse é o objetivo da copy. E onde aplicar? Você pode aplicar isso em diversos lugares porque vai depender muito da sua estratégia, vai depender daquilo que você planejou para o seu produto em relação ao marketing e publicidade. Por exemplo, se a sua empresa ela é um restaurante, vamos pegar um restaurante então, onde que você vai aplicar o copywriting? No outdoor que você está fazendo o anúncio, então no outdoor você vai colocar lá um texto de, um texto para chamar atenção, uma headline, aí você pode colocar melhor carne de porco da região de R$49,90 por R$19,90 de segunda a sexta, tal, então você coloca lá, aí você coloca a copywriting e por quê? Porque tem palavras e você tem que fazer a pessoa tomar uma ação naquele momento, a pessoa viu o outdoor, ela vai ter poucas opções, ou ela está com fome e vai até o seu estabelecimento comer, ou ela está com fome mas ela não vai conseguir parar agora, então ela marca o nome, marca o endereço, marca o WhatsApp pelo celular, pede para alguém marcar, ou então tira uma foto se estiver perto de um semáforo, mas assim, tem que ser um ato instantâneo, tem que ser uma atividade que a pessoa faz na hora, diferente de um outdoor, por exemplo, de uma Coca-Cola, ou então de uma Uber, por quê? Porque eles fazem, eles usam a estratégia de outdoor, mas com o branding, com fixação de marca, então pode ver que, qual que é a diferença então entre um banner de marketing direto, um banner de copy e um banner de branding, de fixação de marca, a diferença basicamente é o call to action, por exemplo, eu vi um da Uber recentemente que é, se você é racista, a Uber não é para você, e não tinha mais nada, isso é copy, isso não é copy, isso é muito mais um trabalho de marca que a Uber faz para as pessoas olharem, lembrarem, se afeiçoarem a marca, acharem legal o posicionamento claro e rígido deles, então o objetivo deles é muito mais justamente de médio e longo prazo, é um objetivo de branding, do que um que tem, por exemplo, um call to action que é, ligue agora, venha comer com a gente, ou então, chame seus amigos e marque o horário, agende no seu calendário, enfim, chamada para a ação é isso, é o que traz justamente aquela, instiga a pessoa a tomar a atitude que você quer naquele momento, tá, então aí que você vê uma diferença, beleza, a pessoa viu o outdoor, ela gostou do seu texto, da sua copy do outdoor e decidiu ir para o restaurante, ela vai chegar no restaurante e você vai falar assim, Vitor, agora onde eu aplico o copy? Pode aplicar no cardápio, são poucos restaurantes que aplicam copyright no cardápio e sempre que aplicam, eles tem mais resultados, é incrível reparar isso, por exemplo, um lugar que aplica é o Outback, o Outback, ele não coloca simplesmente hambúrguer de frango com salada, eles colocam suculento, hambúrguer de frango com molho marinado de não sei o que, que não sei o que, não sei o que lá, e aí deixa a comida com sabor mais gostoso, a pessoa lê aquilo já babando, o Paris 6 também tem um cardápio um pouco mais bem escrito, com copy nos pratos, na sobremesa, que deixa também você com mais vontade de comer, outros restaurantes que eu fui, alguns outros também mais desconhecidos que colocavam também suculento hambúrguer caseiro, feito com receita tradicional da região, mais queijo, não sei o que, mais isso, mais aquilo, então, copies são justamente essas palavras, estas, que emanam alguma emoção, a pessoa lê suculento, sangrento, ou então, macio, são adjetivos que tornam aquilo muito mais palpável, então, quando você lê, você começa a imaginar, então, você imagina um hambúrguer macio, um hambúrguer suculento, e tudo isso faz com que você fique com mais vontade, então, copy pode servir até para você colocar no cardápio do seu restaurante, beleza? Agora, vamos pegar o negócio digital, aí, é uma festa de texto, né, o anúncio que você vai escrever, vai ter copyright, o script do vídeo, que você vai colocar no anúncio do YouTube, vai ter copyright, a página de vendas, a página de captura, vai ter copy, os e-mails que você manda de newsletter, tem que ter copy, o que mais? Remarketing, se você fizer, tem que ter copy também, carta de vendas que você for escrever, tudo, 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 até mesmo se você quer que o seu cliente responda uma pesquisa de satisfação, se você usar um texto chin-frim, uma cada dez pessoas vão responder sua pesquisa de satisfação, se você escrever um texto legal, que instigue a pessoa e que seja persuasivo, quatro a cada dez pessoas vão responder sua pesquisa de satisfação, então, a gente está falando aí de um aumento de quatro vezes o número de respostas, veja isso numa escala, se mil pessoas, de mil pessoas, somente as cem pessoas responderiam, agora, quatrocentas pessoas de mil vão responder, então, quanto mais você vai aumentando o número, você vai vendo que o total fica cada vez maior, a diferença é bastante significativa, então, não negligencie copy, eu vejo que muitas vezes as pessoas falam assim, putz, mas essa copy melhorou só em dois por cento a minha conversão, mas dois por cento é coisa pra caramba, se você fatura, por exemplo, um milhão em um ano, dois por cento, faça as contas, dois por cento significa aí um aumento de vinte mil reais, então, não é pouca coisa, isso paga às vezes um funcionário durante o ano inteiro, alguém que você poderia ter na sua equipe que você não tem, porque você não tem vinte mil reais sobrando, então, são essas pequenas mudanças, agora pensa, se você melhora dois por cento aqui, um por cento ali, três por cento aqui, meio por cento ali, quando você soma tudo, você vai ver que teve um aumento, um incremento aí de cinquenta por cento no seu faturamento, somente mexendo nas palavras, tá? Então, não deixe pontas soltas, a forma como a pessoa atende o telefone, a forma como ela interage com os outros no chat, a maneira como você explora o e-mail, como você manda uma mensagem no WhatsApp, como você manda um vídeo de conteúdo, próprios vídeos de conteúdo, próprios textos do blog, podem ter copy, um texto de blog com copy é o que a gente chama de advertorial, não vou conseguir entrar nisso aqui, tá? É um assunto mais complexo, mas advertorial nada mais é do que um texto, que ele parece ser totalmente educativo, parece ser um texto totalmente informativo, mas ele é feito para gerar algum tipo de ação, é uma persuasão velada, a pessoa nem percebe que você está tentando convencê-la de algum ponto específico, então ela é um pouco mais complexa porque ela exige uma sensibilidade de você conseguir passar um conteúdo valioso ao mesmo tempo que você está educando a pessoa para tomar a atitude que você quer quando ela terminar a leitura, tá? Então, não é novo, o advertorial surgiu lá na década de 40, mas ela foi se perdendo com o tempo e hoje em dia são poucos os profissionais que conseguem escrever bons advertoriais, tá? Até foi em 2000 e... 2019, acho, eu lancei um curso advertorial campeão, que foi o primeiro curso de advertorial aqui no Brasil e focado especificamente nisso, lancei por... acho que foi 2 mil, 2.500 reais e assim, a procura foi muito legal, o pessoal assistiu bastante, o pessoal foi atrás, porque justamente é um conteúdo que pouca gente compartilha, já que ele é mais avançado e poucas pessoas avançam tanto assim na COP. Se você quiser continuar aprendendo sobre advertorial, recomendo aí continuar me acompanhando, continuar seguindo que eu vou fazer mais conteúdo sobre ele, tá bom? Mas, bom, voltando, então, textos pra blog pode ter até um podcast, você pode fazer o podcast focado também em gerar algum tipo de ação. Ah, Vitor, mas se eu for tentar ser vendedor toda hora, não vai ficar chato? Mas esse é o segredo de um bom copywriter. Um bom copywriter, ele é vendedor, só que as pessoas não têm essa impressão. As pessoas, elas até pedem às vezes pra pessoa vender, quem é um ótimo copywriter e muita gente nem se dá conta, porque ele também não se denomina assim, é o Flávio Augusto. Se você for reparar, toda palestra, todo podcast, tudo que o Flávio Augusto trabalha, toda interação dele, todo o conteúdo que ele passa, ele consegue ser tão persuasivo, ele consegue ser tão organizado nas ideias, que quando ele fala, galera, quem quiser comprar o meu livro, compra o meu livro aí, tá aí na promoção, as pessoas compram loucamente. Aí, se ele termina fazendo uma chamada pra ação pro meu sucesso, as pessoas assinam. Então, você vai falar, mas Vitor, ele nem precisou vender. Exato, porque copy não significa vender. Copy significa você ser persuasivo e a pessoa tomar a atitude que você quer. Se você ficar calado, fizer a sua conversão aumentar, então você tá sendo mais persuasivo e tá funcionando melhor, entende? Então, a gente não tem muito, o copyright, ele é muito frio. se um texto feio converter mais do que um texto bonito, o texto feio é o texto campeão. Se eu falei pouco e esse que eu falei pouco tá vendendo mais do que aquele que eu falei muito, vender pouco é a melhor opção. Ah, se, por exemplo, eu escrevi português errado e o outro escrevi português certo e o português errado tá convertendo mais, vai o português errado, dane-se. Então, a gente não é tão apegado a essas regras, a gente não é apegado a nada. A gente só tem um apego ao resultado. Se tá convertendo mais, se tá dando mais resultado, mais retorno, é isso que a gente quer. É isso que a gente vai se importar e esse é o nosso objetivo. Por isso eu acho tão legal o copywriter, porque muita gente acha que é criatividade. Só que é longe disso. Copywriting é extremamente analítico. Você olha, por exemplo, o mapa de calor. Você vê que as pessoas estão saindo do seu site no segundo parágrafo. O que você faz? Você melhora o segundo parágrafo para as pessoas continuarem a leitura. Ah, você vê que 20% das pessoas terminam o seu vídeo. Então, você tenta melhorar o discurso do seu vídeo para que mais pessoas terminem. Se você aumentar de 20% para 30%, você já aumentou em 10% o número de pessoas que vão até o fim. É bastante gente. Ah, Vitor, putz, então, assim, copywriting não é ser vendedor, não necessariamente. Ele é uma parte da venda. Mas bons copywriters conseguem gerar essa necessidade das pessoas de comprarem, de tomar a atitude que o outro quer, de serem influenciados, sem o outro precisar ser aquele vendedor chatão. Sem precisar ficar usando ai, são as últimas vagas, é o último par de tênis, tem que comprar logo esse par de tênis antes que acabe. Sabe essa coisa meio clichê? Quando o copywriter é bom, ele consegue sair desse estigma. Um cara que eu admiro muito, que eu curto bastante o trabalho, que consegue ser extremamente vendedor, mas ao mesmo tempo ele ser muito tranquilo, que você consegue ver o dia inteiro e você não fica de saco cheio, é o Frank Kearn. E não é à toa, o Frank Kearn é um dos melhores copywriters da história e a gente tem a felicidade de tê-lo vivo na nossa geração, porque a maioria dos bons são antigos, Gary Halbert, os caras são tudo antigão. Mas ele não, o Frank Kearn tem quase uns 60 anos, ainda está jovem de certa forma, então ele está atuando ainda, então ele grava, ele cria conteúdo, ele faz vídeo, tudo, então acompanha ele porque você vai ver o estilo dele. Ele está toda hora tentando vender alguma coisa, ou tentando vender uma inscrição gratuita, ou tentando vender o produto, ou tentando vender uma consultoria, mas ele faz isso de uma forma que é extremamente deliciosa, é um entretenimento, você não fica cansado, ele não fica como os vendedores na televisão que falam, compre, compre, vem aqui, promoção, não sei o que, toda aquela coisa meio figurativa, que a pessoa parece que é até um personagem, então é interessante você começar a analisar isso, que bons copywriters, eles aplicam a copy em todas as interações possíveis, e-mail, telefone, presencial, um a um, outdoor, panfleto, cardápio, tudo e qualquer lugar possível, só que ao mesmo tempo tentam passar a impressão de que não estão vendendo, tá? E não porque a pessoa está escondendo, ah não, eu vou fingir que eu não estou vendendo nada, não, é porque a pessoa não precisa nem sequer ficar toda hora vendendo para a pessoa que está lendo ou ouvindo se dar conta de que precisa do produto que ele tem. Esse é o grau máximo de sofisticação do copyright, fechou? É isso então, qualquer dúvida é só me falar, estou à disposição, se inscreva aí no canal, deixe seu comentário também para a gente trocando figurinha e eu te espero na próxima aula, até lá, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palange e estamos de volta para falar agora de gatilhos mentais, porque esse eu sei que é o assunto que as pessoas mais buscam em relação a copywriting, né? Quando ouvem copywriting pensam que é sinônimo de gatilhos mentais, e acaba que copyright é tão, mas tão, mas tão mais complexo e tão mais completo do que somente gatilhos mentais, que quando você começa a estudar e ir atrás, se você ler o meu livro, por exemplo, Copywriting Descomplicado, você vai ver que existe um iceberg todo por baixo daquilo, se você for ver outros cursos, você senta na copy, você vai entender que a persuasão é muito mais do que simplesmente você ativar um gatilho aqui, um gatilho mental ali, mas eu entendo e eu sei que gatilhos mentais eles são extremamente eficientes, eu não estou tirando a importância deles, mas eles não são tudo, eles não são 90% do copyright, entende? Eles são uma parte do todo, um ingrediente ali que você pode usar junto com o seu trabalho de convencimento. E ao todo, hoje o pessoal fala que existem 20 gatilhos, existem 30, existem 40 gatilhos mentais, 50 gatilhos mentais, e o pessoal vai cada vez mais aumentando, 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 só que eu gosto de ser tradicional, então eu prefiro focar nos 6 gatilhos mentais que são catalogados, entre aspas, já tem estudos científicos comprovando a existência deles, pesquisas, e está tudo no livro As Armas da Persuasão do Robert Cialdini. Esses 6 gatilhos mentais são os mais poderosos que você tem que usar sempre que você quiser criar uma mensagem poderosa, tá? Não precisa usar todos ao mesmo tempo, você pode usar um, usar outro, mas o meu apelo para você é que você não use gatilho mental como se fosse peça de Lego. Ele não é uma coisa que você, ah não, eu vou colocar aqui um gatilho mental, eu vou colocar aqui um gatilho da escassez, eu vou colocar aqui um gatilho da urgência, eu vou colocar um gatilho da não sei o que. Não, não é assim. O interessante, o mais poderoso é quando os gatilhos mentais, eles surgem de forma natural, que nem parece que você está usando. É aí que você consegue realmente aproveitar o poder deles. Porque se você chega numa loja, você chega lá, você olha um tênis e fala, nossa, que tênis bonito. A vendedora fala, é o último par. E se você não levar, tem gente querendo. Você já sabe que ele está querendo usar o gatilho mental da escassez. Entendeu? A gente nem sabe a palavra ainda, a gente nem estudou ainda, mas você sabe que é escassez. Ele está querendo te fazer comprar aquilo porque é o último par. Então, olha, ele usou o gatilho de uma forma tão artificial, de uma forma tão jogada, que você fica até com ranço. Você fala, ah, é o último, é o último, então deixa para alguém comprar, não quero mais. Não é? A gente cria um pouco dessa resistência. Agora, se entra de um jeito mais natural, se você experimenta, você está na dúvida, e eu falo assim, olha, deixa eu dar uma olhada lá em cima, vê se eu tenho outra cor. Aí eu vou lá, olho e falo, olha, não tem outra cor, não tem outro tamanho, eu até posso te levar lá em cima se você quiser ver. Esse é o último que está no seu pé, tá? Então, assim, você está vendo, a loja está cheia, tem bastante gente experimentando tênis, está ao fim de ano, muita gente quer aparecer com um tênis bonito nas festas. Então, se você não quiser levar, tudo bem, só que eu não sei se vai ter quando você voltar, tá bom? Entendeu? como eu apresentei o gatilho da escassez de uma forma muito mais natural, de uma forma muito mais empática, a pessoa vai olhar e vai ficar com medo, e ela não vai duvidar, porque eu chamei ela para olhar o estoque, eu mostrei que tinha muita gente na loja, então eu não estou fazendo uma escassez falsa, é fim de ano, realmente é fim de ano, então a pessoa pensa, é verdade, tem mais gente comprando tênis. Eu criei o ambiente para que aquele gatilho mental fizesse realmente um poder, tivesse ali um campo para atuar, porque você chegar e simplesmente falar, é o último par, compreende, tem gente que quer levar, não fica tão legal, e é isso que você tem que pegar, você tem que pegar esse feeling, essa manha de você usar os gatilhos na cópia de uma maneira assim mais natural, tá? Então vamos lá, quais são os seis gatilhos mentais? Primeiro, reciprocidade, esse eu acho que é o golpe baixo de todos, mais golpe baixo, porque nós tendemos a sentir uma, a gente tem uma sensação de débito com as pessoas quando elas nos ajudam, nos dão algo, e a gente não faz a mesma coisa por elas, não é verdade? Se você tem um amigo ou uma amiga, ou um familiar que te ajuda sempre, você fica naquela sensação de caramba, eu preciso ajudar essa pessoa de algum jeito, porque ela já me ajudou tanto e eu nunca retribuí, é verdade, todo mundo sente isso de alguma forma, em algum momento, só que isso, se usado da maneira maligna, é uma porta de entrada para muitas coisas, porque imagina, eu posso, por exemplo, te fazer um monte de coisa boa, te fazer um monte de favor, eu vou estar ali te gerando um monte de reciprocidade, e aí eu sempre falo, não precisa de nada, não precisa de nada, não precisa de nada, aí um dia eu chego para você e falo, mano, olha, eu não gosto de pedir nada, mas eu estou precisando, aí você vai falar, não, me pede qualquer coisa, você me ajudou tanto, por quê? Porque você está na sensação de débito, então se eu peço algo absurdo, tipo, ah, eu posso dormir na sua casa por três meses, é capaz de você ainda falar sim, porque você não vai ter coragem de dizer não, porque você está em um débito muito grande comigo, entendeu? É na sua cabeça, então é isso que é reciprocidade, é você ajudar os outros, e por conta disso as pessoas quererem retribuir para você, então isso pode ser usado tanto para o mal, quanto para o bem, é uma ferramenta, a forma como você vai usar, depende de você, então tem gente que usa isso para o mal, a pessoa faz favores para o outro, e favores para o outro, até o momento que chega a hora de cobrar um favor, e esse favor que a pessoa cobra às vezes é até pesado, só que a outra pessoa faz porque ela não quer dizer não para quem ajudou tanto, quem nunca viu isso, mas também você pode usar isso para o bem, por exemplo, você ajuda tanto uma pessoa, de uma forma real, de uma forma com o coração mesmo, e aí a hora que você precisa de algo, você sabe que a pessoa vai estar ali para você, é uma coisa meio que de troca, uma troca justa, uma troca ali de uma interação humana, uma pesquisa que fizeram, é bem interessante, uma pessoa chegava e falava para a outra assim, eu preciso disso aqui, eu preciso disso aqui, aí eles viram quantas pessoas realmente realizavam aquela ação, aquele ato, quantas pessoas realmente entregavam aquilo, faziam o que a pessoa pedia, e o outro teste foi, eu chegava, eu entregava alguma coisa, entregava algum presente, a pessoa pegava aquilo, então eu fazia o meu pedido, você pode dedicar alguns minutinhos para responder minha pesquisa, então isso já aconteceu comigo e com a minha mãe direto, a gente voltava da escola e tinha umas pessoas que faziam pesquisa de Danoninho, essas coisas assim, então elas davam o Danone, aí você falou, o Gris Danone ganhou, agora eu queria que você respondesse uma pesquisa de um minuto sobre o mercado de Danone, se você consome Danone, tudo bem para você? Aí você olha e fala, pô, acabei de ganhar Danone, como que eu vou falar não para ela? Então isso é reciprocidade, se ela chegasse já pedindo a entrevista, já pedindo para ajudar a responder o questionário, sem entregar nada, seria muito mais fácil da gente dizer não, então a pesquisa foi categórica, quando você entrega alguma coisa antes de fazer o pedido, as chances de você receber um sim são muito maiores, gatilho mental da reciprocidade, aí tem o gatilho também da afeição, que nada mais é do que justamente a afeição que a gente cria, é você se colocar no lugar do outro, é a empatia, isso é fantástico se você for reparar que a gente toma muitas atitudes nossas, baseado com as pessoas que a gente tem maior carisma, então às vezes você olha para alguém, o santo não bate, você nunca nem conversou com a pessoa, você já não gosta dela, então aí complica as coisas, como que alguém que você não gosta vai te convencer de alguma coisa, agora se você tem uma afeição por aquela pessoa, se você criou algum tipo de laço, de conexão, fica muito mais fácil dela se conectar com você, então é por isso que se você for reparar, o gatilho da afeição você consegue ativar de diversas formas, por exemplo, roupa, estilo de fala, a forma como você se porta, a sua história de vida, tudo isso conecta, então tem muita gente que usa isso aí também de forma muito intencional e maligna, a pessoa cria uma história bonita, na verdade às vezes até em mente, ela finge uma certa humildade, ela finge um certo padrão que ela não vive, tudo aquilo para se conectar com as pessoas, a gente vê isso na televisão, a gente vê isso em vários lugares, só que no fundo a pessoa não é nada daquilo, só que ela sabe que se ela for um mauricinho chato, uma patricinha chata, uma pessoa mesquinha, ela não vai conseguir se conectar com o público que ela precisa, então ela encarna justamente uma pessoa, um personagem que tem maiores chances de se conectar com o grupo que ela precisa se conectar, então assim, você pode usar isso tanto para o bem quanto para o mal, tudo ferramenta, outro então que a gente tem também é da coerência, coerência eu acho genial também, esse é genial, por exemplo, fizeram uma pesquisa que era assim, aí chegavam as pessoas e falavam, ah, eu preciso colocar um outdoor na frente da sua casa, um banner na frente da sua casa, aí muita gente falava, não, não, lógico que não, 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 eu não quero, não, eu não deixo, aí fizeram um teste, chegaram e fizeram algumas perguntas antes, você se considera uma pessoa prestativa? Pessoa, sim, você acha que você ajuda os outros sempre que pode, você é alguém que está aberto a contribuir para a causa, para o movimento, para justamente contribuir para os outros e tal? Sim, claro, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa de bem, ah, então tá bom, porque é o seguinte, a gente precisa colocar um banner aqui nessa parte e vai ficar um pouco na frente da sua casa, tem problema para você? Você é prestativo, você pode nos ajudar, não pode? olha como que é as coisas, aí o número de sims, o número de pessoas que aprovaram, que deixaram, foi maior do que o público que já chegou falando, ah, eu posso colocar um negócio na sua casa? E a única coisa que mudou foi justamente isso, fez a pessoa criar coerência, nós também temos essa necessidade de sermos coerentes, se você falar para mim assim, eu, eu não, eu sempre cumpro meus compromissos, eu sempre cumpro a minha agenda, e um dia você decide desmarcar, você vai sentir aquela coisa no seu estômago de caramba, eu estou desmarcando, mas eu sempre cumpro a minha agenda, como assim? Isso não está certo, por quê? Porque você vai estar sendo incoerente com aquilo que você fala, então se eu, por exemplo, chegar para você e falar assim, putz, você é uma pessoa paciente, você é uma pessoa que gosta de ouvir os outros e ajudar, não é? Dificilmente você vai falar não, não, eu não gosto de ajudar os outros, na verdade é difícil, então você vai falar sim, sim, eu sou paciente, eu gosto de ajudar, por quê? Ah, porque eu preciso desabafar com você, analisar isso, então tem muita gente que fala assim, você gosta de ganhar dinheiro e de aproveitar boas oportunidades, não é? Claro, claro que eu gosto, então você vai querer ouvir a oportunidade que eu tenho, porque vai fazer você ganhar mais, então sempre que você consegue abrir uma abertura que faz com que a pessoa se mantenha com você para manter a coerência, é uma boa forma de você também apresentar os seus argumentos, tá bom? Bom, continuando então, outro gatilho mental da escassez, já deu o exemplo, então é você, ah, eu tenho pouco, está acabando, esse é o único e você pode incluir isso de diversas formas de maneira natural, não precisa ser aquela coisa de últimos pares, isso também é gatilho da escassez, só que ele é tão batido, tão repetitivo, tão usado, que a gente acaba não dando mais relevância, agora se você encaixa isso de uma forma verdadeira, ele é extremamente poderoso, talvez um dos mais poderosos de todos, por exemplo, ah, vamos pegar uma história real, vamos supor que os seus pais vão viajar para a Europa, você vai ficar no Brasil sozinho, e eles vão viajar por tempo indeterminado e você não sabe quando você vai vê-los, você concorda comigo que tem aí uma escassez, uma escassez de tempo? Porque você vai ter, sei lá, a última semana com eles no Brasil, depois você não sabe quando vai vê-los, então você vai desmarcar coisas da sua agenda, você vai marcar coisas com eles para ter um tempo maior juntos, você vai tentar aproveitar ao máximo aquele período, você vai estar tomando diversas atitudes baseadas na escassez de tempo que vocês têm e é uma escassez real, então é por isso que até tem um filme também, acho que é Antes de Partir, que são dois idosos, que é o Morgan Freeman e acho que o Jack Nicholson também, que eles se encontram no hospital e eles estão com câncer e vão morrer, e aí eles falam, nossa, vamos aproveitar a vida, vamos fazer tudo que a gente tem vontade antes de partir, e aí eles começam a fazer várias coisas loucas, por quê? Porque eles sabem que eles estão com pouco tempo de vida, e isso é um motivador forte, é um gatilho forte para a gente tomar atitudes, então quando é real, quando a escassez é verdadeira, é muito poderosa, então é tudo questão de você saber usar, de você não usar do jeito mais clássico, do jeito mais, sabe, tradicionalzão ali, aquela coisa de ficar repetindo, ah não, está acabando, os últimos pares, os últimos preços, as últimas horas, que ninguém acredita mais, e você passar a usar de uma forma muito mais contextualizada e muito mais natural. Bom, outro gatilho mental que a gente tem é da autoridade, a autoridade é fantástico, tem até um documentário na Netflix, que foi um teste que fizeram, colocaram um cara com um jaleco, fingindo ser médico, tem um outro que está junto com ele, que é justamente a pessoa do experimento, e um ator que está numa salinha com vários eletrodos, teoricamente tomando choque, só que não tinha nada de choque, ele estava só fingindo. E aí o cara de jaleco falava para o cara do experimento, ou, aperta o botão aí, dá um choquinho nele, aí a pessoa ia lá e dava um choquinho, aí beleza, tomava um choquinho, o ator fingia que tomava um choquinho, ok. Aí o médico ia falando, beleza, legal, isso, agora a gente precisa aumentar um pouco o choque para ajudar ele e tal. E foram aumentando o choque, aumentando o choque, até o ator começar tipo a cozinhar na cadeira. E aí a pessoa do experimento, ficava olhando e falava, mano, o que está acontecendo? E o médico falava, não, está tranquilo, faz parte do tratamento, pode mandar mais um choque para ele. E aí ele continuava anotando, e a pessoa continuava dando choque. Ou seja, colocando dor na outra, porque ela confiava na figura de autoridade do médico. Se o médico falou que está tudo bem, eu acredito que está tudo bem. Entende? Então, isso explica muito do que a gente faz, de muitos dos acontecimentos ao longo da história. Se a gente for ver, por exemplo, figuras como Hitler, muita gente não entende, fala, mano, como que tanta gente fez tanta atrocidade? Ninguém via que aquilo era um absurdo? Às vezes até via, tinha gente que não via, mas estava cega pela liderança. as pessoas buscam muito líderes, buscam autoridades para seguir. E hoje em dia você fala, ah, não tem mais isso. Lógico que tem. Se a gente for ver o nosso presidente da república, o Bolsonaro, ele surgiu justamente como uma figura de mito, o salvador da pátria, tudo, e ele foi justamente muito com essa figura de autoridade, e as pessoas acreditam nele de uma forma que o que ele fala para quem acredita, para quem confia nele, é lei, é autoridade exercendo ali. Por mais às vezes absurdo, por exemplo, cloroquina. Cloroquina não funciona, cloroquina não tem estudos, não tem respaldo científico, não dá certo, não serve para a covid. E o que acontece? As pessoas vão lá e tomam cloroquina como prevenção para o covid. Por quê? Porque o Bolsonaro está falando. Então, a ciência fala que não, os médicos falam que não, os pesquisadores falam que não, Bolsonaro fala que sim, então vão tomar cloroquina. entende? Então, a figura de autoridade, ela excede o racional. Na juventude, na infância, a gente tem nossos pais. O que nossos pais falam é lei e a gente acredita. Às vezes por medo, pode ser, mas também às vezes porque a gente vê os nossos pais como as pessoas perfeitas. A gente acha que os nossos pais não erram. Quando a gente tem quatro, cinco, seis anos, eles são os seres perfeitos para a gente. Então, essa é a figura de autoridade. Se eles falarem assim, olha, você tem que só comer isso, a criança vai só comer isso e vai acreditar no pai. O que ele falar é verdade. Então, isso existe na fase adulta também. Logo, se você conseguir trabalhar essa autoridade com o seu público e o que você falar, as pessoas confiam, as pessoas acreditam, as pessoas seguem, você vai conseguir construir uma presença sólida, você vai conseguir construir um negócio real, um negócio forte, você vai conseguir ter muito mais sustentabilidade, você vai ser uma figura reconhecida. Enfim, e autoridade, assim, em diversas áreas a gente tem hoje, a gente tem a autoridade do empreendedorismo, autoridade na área da saúde, autoridade no veganismo, autoridade, todos os segmentos tem uma autoridade, então não é que a autoridade sejam ruins, é claro que é ruim as pessoas que seguem a autoridade de forma cega, mas até aí não é culpa nossa, a gente como copywriter tem que fazer o nosso trabalho, então como as pessoas vão seguir a outra, no que as pessoas vão acreditar, depende de cada um, liberdade, mas a gente tem esse trabalho de fazer com que os nossos clientes ou a gente mesmo consiga construir essa imagem de maior confiança em que as pessoas podem relaxar e confiar na gente, beleza? Bom, e por fim, o último gatilho mental é da prova social, que é um gatilho mental, digamos, pré-histórico, gatilho mental sempre das cavernas, que é quando, por exemplo, o ser humano sobreviveu por causa da prova social, ele estava lá sentado, aí ele viu o Joãozinho, aí o Joãozinho não falava, eles não falavam, era tudo lá, tal, assim, beleza, aí o Joãozinho ia lá e comia uma frutinha, aí ele caia do lado e morria, pof, o Joãozinho morreu. Então, o que o ser humano daquela época pensava? O Joãozinho comeu essa plantinha, o Joãozinho pifou, o Joãozinho morreu, não vou comer a plantinha. Entende? Então, a prova social é o quê? É a prova de que o Joãozinho comeu a plantinha, morreu, pifou, bateu as botas, eu não vou comer a plantinha. Então, esse foi um instrumento de sobrevivência nosso, porque a gente acreditava que a gente seguia os padrões, seguia o que outras pessoas faziam, como a forma da gente continuar vivo. Então, se a pessoa comia carne de porco, o cara estava vivendo forte, vivendo com energia, você comia carne de porco também. Se o cara estava correndo, você não via do quê? Você corria junto, porque provavelmente tinha um leopardo correndo atrás dele. Então, a gente sempre usou isso para se basear. E hoje em dia, apesar de a gente não ter esse negócio de comer uma plantinha, morrer, e pifar e tal, a gente não vê isso no dia a dia, a gente tem muita prova social como instrumento de sobrevivência também. Você prefere ir num cabeleireiro que alguém te indica porque você acha que é mais seguro. Você prefere comer num estabelecimento que as pessoas vão e falam bem porque você vai ter também mais segurança de que aquele lugar é limpinho, de que aquele lugar faz uma comida gostosa. Você vai preferir colocar uma babá na sua casa, uma governanta na sua casa, também indicado de alguém de confiança, justamente porque você não quer correr o risco de colocar uma pessoa que possa fazer tudo errado na sua vida. Então, as nossas atitudes, todas elas se baseiam com base em prova social. A gente olha, a gente observa o que as pessoas fazem para a gente tomar uma decisão mais segura e mais certeira. Não há nada de errado com isso. E como que você pode usar isso? Colocando depoimentos, colocando vídeos e fotos de outras pessoas que usaram o seu produto. Querendo ou não, anúncios de televisão, propaganda e tal, sempre traz uma celebridade, uma prova social. Você pensa, se o Faustão está endossando essa marca, se a fulana de tal que eu gosto, se a Juliette que é do BBB, é uma pessoa que eu admiro, está com essa marca, eu vou confiar nessa marca. Eu vou comprar esse produto. Então, a gente vive com base em olhar o que outras pessoas fazem para a gente decidir o que a gente faz. Moda, se for ver. É uma pessoa que decide usar, outras pessoas vêm, gostam, e aí começa a criar um movimento e quando você vê, tie-dye está em alta. Aí mais pessoas começam a usar. Ah, então cria um efeito viral, cria um efeito bola de neve. Ah, está voltando a moda dos anos 2000, está voltando a moda dos anos 90. É porque alguém trouxe isso, alguém com poder, com influência, outras pessoas viram, gostaram, isso foi também viralizando. Redes sociais é basicamente prova social, né? Você se cadastra e você indica para alguém que indica para outra pessoa, que indica para outra pessoa e a rede social ela só se mantém porque as próprias pessoas fazem com que ela seja forte. então assim, a gente tem isso no dia a dia na nossa vida tranquilamente. Por isso que eu gosto de falar especificamente desses seis gatilhos mentais que apesar de existirem outros, esses seis são a base, são comprovados, tem pesquisa sobre, então é mais científico e o Robert Cialdino é uma referência em persuasão no mundo, né? Talvez uma das maiores da história. Então é, se ele falou, se ele trouxe as referências, se ele explicou daquele jeito, eu também, por vê-lo como autoridade, olha só, eu acredito muito mais. Fechou? É isso então, espero que tenha gostado, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, se inscreva no canal para continuar recebendo as atualizações e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor, estamos de volta, está curtindo, está gostando, espero que sim, deixe o seu joinha aí, deixe o seu comentário, vamos aprendendo cada vez mais, também clica no link da descrição para ver mais conteúdo sobre copy, sobre marketing digital, e assim a gente se desenvolver juntos, ok? Agora, até dizer um pouco das melhores técnicas de copy para iniciantes. O que eu vejo que é importante, primeiro de tudo, é que copywriting, ela, quando você entende a essência, as técnicas, elas se tornam muito mais depois uma parte avançada do que uma necessidade. Pode ver, todo mundo tem uma pessoa na família que é um ótimo vendedor, um tio, uma tia, ou então avô, alguém que fala, fala, fala para caramba, convence todo mundo, tem a lábia, tem o jeito. Essa pessoa não deve conhecer técnicas de copywriting, essa pessoa nunca deve ter lido sobre modelos, estruturas, nada. Ela entende a essência, ela sabe que ela precisa criar uma afeição, ela sabe da reciprocidade, ela sempre dá um presentinho para alguém, ela é benquista, ela é uma pessoa política, uma pessoa bem relacionada, ela sabe trabalhar o que as pessoas querem, o que as pessoas têm medo, ela tem um bom papo, então o que eu quero dizer é o seguinte, quando você entende a essência do copy, tudo que eu vim abordando até aqui, tudo que eu vim discutindo com você, as técnicas elas ficam em segundo plano, porque elas são mais uma forma de você se especializar, de você se profissionalizar e melhorar ainda mais como copywriter do que uma necessidade. Dá para você ser um bom copywriter, um iniciante que tem resultados, sem precisar se prender tanto a técnicas. Porque eu sei que no começo é complicado, você olha gatilhos mentais, você olha um monte de coisa e você fala, meu Deus, como que eu vou colocar tudo isso em prática? Como que eu vou colocar tudo isso em ação? E é a verdade que isso mais assusta do que ajuda. Então pensa assim, beleza, o que eu preciso falar para a pessoa querer comprar de mim? Ah, eu preciso falar das minhas formações, onde eu estudei, o que eu estudei. Beleza, eu concordo, porque isso é autoridade. Beleza. Eu preciso também mostrar os resultados dos meus clientes, os antes e depois, mostrar quantas pessoas eu ajudei e como eu posso mudar a vida da pessoa. Legal. Vamos por isso também, porque isso é prova social. Ok. Ah, eu preciso mostrar o diferencial do meu produto. Por que o meu produto não é igual o dos outros? Beleza, verdade. Diferencial. O nome técnico disso a gente chama de mecanismo único, que é aquilo que só o seu produto tem e ninguém mais tem. Beleza, mas você não precisa saber do nome mecanismo único. É um diferencial. Beleza, tá, ok. Ah, eu preciso trazer uma ideia legal, algum tipo de pauta, algum tipo de assunto que seja diferente do que todo mundo fala. Concordo. O nome técnico disso é Big Idea. Mas assim, você não precisa lembrar do nome técnico. É só você colocar uma ideia legal, você trazer uma pauta bacana, você explorar um assunto que poucas pessoas exploram, que você vai ter a atenção das pessoas. Então, o que eu quero dizer é que quando você começa a entrar no lado mais intuitivo, quando você começa a exercitar mais o natural, você percebe que as técnicas elas têm nome, elas existem, elas são importantíssimas, mas elas são encaixadas de uma forma natural, de uma forma contextualizada dentro da sua comunicação persuasiva. Então aqui, pense só em numerar algumas técnicas. A gente tem a mecanismo único, que é justamente o que eu falei, que é o seu diferencial. Por exemplo, esses dias eu comprei uma pasta de dente nova e eu vi que a pasta tem a tecnologia Nutra Açúcar. Acho que é da Colgate. Nutra Açúcar. Eu fui olhar, Nutra Açúcar é o componente deles que ajuda a neutralizar o açúcar e evitar as caries. Mas esse é o mecanismo único, eles deram um nome. É a única pasta de dente que tem Nutra Açúcar. A Clear, a Clear tem também a única tecnologia chamada Bio Booster, que é para limpar a caspa. Se a gente for pegar outros produtos, outras ferramentas, a mesma coisa. Cada um tem um, cada um dos produtos de sucesso tem um mecanismo único. Se a gente for analisar a Coca-Cola, acho que é o exemplo maior. Ninguém sabe a receita da Coca-Cola. Todo mundo fala que é o maior enigma. O que será que é a receita secreta da Coca-Cola? Receita secreta da Coca-Cola é o mecanismo único dela. Nenhum outro refrigerante de cola tem a mesma receita. Então, por isso que Coca-Cola pode lançar Pepsi, pode lançar Dolly, pode lançar o que for e nenhuma chega ao nível da Coca-Cola. Então, esse é o mecanismo único dela. Beleza. O que é Big Idea? Big Idea é a ideia, a grande ideia por trás da sua peça publicitária, da sua peça de marketing. Então, o que eu quero discutir? O que eu quero trazer? Uma Big Idea, por exemplo, a da Nike. A Nike, ela tem muito a ideia de que todas as pessoas são atletas. Então, ela trabalha insistentemente nessa verdade dela que justamente ela convence, ela engaja. Todas as estratégias passam por essa ideia de que todo mundo pode ser um atleta. Então, eles querem que o gordinho seja um atleta, o magrinho seja um atleta, o altão seja um atleta, o baixinho seja um atleta, a pessoa de 40 anos, a pessoa de 60, a pessoa que é sedentária, a pessoa ativa. Todo mundo é atleta. Atleta amador, que seja, mas todo mundo pode correr, todo mundo pode se exercitar. Então, ela prega muito essa ideia do movimento, a ideia de que, beleza, ninguém pode parar o esporte. Logo, todas as ações fazem por base, seguem por base a questão dessa Big Idea de que todas as pessoas são atletas. Então, é aquilo que te movimenta, é aquilo que quebra padrão, é aquilo que te diferencia, que as pessoas notam, que as pessoas lembram. A Empiricus, que é a maior publicação, a maior empresa de publicação financeira no Brasil, ficou muito famosa com a Big Idea do fim do Brasil. Quando falaram que, né, estava naquela situação ruim da Dilma, aí eles criaram o fim do Brasil, depois eles criaram o dólar a cinco reais. Era a grande ideia deles, era aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles defendiam. E isso, essa defesa, essa Big Idea, ela é fácil de você lembrar, porque ela cola igual um chiclete. Então, as pessoas vão olhar, vão lembrar de você, as pessoas vão acreditar. Eu vejo agora, insistentemente, uma do veganismo, que é, se você come, se você ama o cachorro, por que você come o porco? e todo lugar, eu vejo essa propaganda do veganismo. Então, aqui no elevador do prédio comercial que a gente trabalha, tem essa propaganda todos os dias. Se você come um, se você ama um, por que você come o outro? Então, isso também é uma grande ideia, né, ele tenta te fazer questionar, poxa, os dois são bichos, né, por que eu amo o cachorro, mas eu como o porco? É a tentativa deles de ser persuasivos, de fazer com que você entre para o veganismo, que você dê uma chance para o veganismo. se eles tentassem falar de um jeito mais racional, do tipo, o cachorro e o porco são dois seres vivos, os dois têm o coração batendo, por que que você come os dois? Por que que você tem coragem? Ou por que que você não come o cachorro, ou você come o porco? Enfim, eles iam tentar se perder todo e ninguém entender. Agora, quando você traz uma big idea, que é justamente uma incitação ali, que é uma pergunta capciosa, que te faz pensar, aí eles têm mais sucesso. Se você ama um, porque eles cobram o outro. Então é fácil, é rápido, cola, beleza? Isso é uma big idea. A gente pode entrar também em uma outra técnica de ancoragem de preço, que é a capacidade que você tem de fazer com que o preço que a pessoa tem na cabeça em relação ao seu produto, ao seu serviço, seja muito maior do que o preço que você vai cobrar. Então, vamos pensar, por exemplo, vamos supor que você dê consultoria, né? Dê consultoria. Aí você quer cobrar mil reais a hora da sua consultoria, beleza? Só que na cabeça do seu cliente, você tem que fazer com que ele acha justo, acha válido, pagar mil e quinhentos, dois mil, três mil reais, quatro mil reais na sua consultoria. E quando você fala mil reais, você tem que ter a percepção de que está barato. Porque a ancoragem de preço é você jogar o preço mais alto na cabeça do seu cliente e você falar o preço certo e o preço certo pode ser muito mais plausível. por exemplo, isso é muito comum em vermos em cursos, em uma faculdade, por exemplo. Tem faculdade que custa dois, três mil reais a mensalidade. Então, você tem ali na sua cabeça ancorado um preço de faculdade de dois mil, três mil, vamos supor. Aí você vê, por exemplo, uma faculdade menos reconhecida, com menos nome, fazendo por quinhentos, oitocentos reais. Você vai achar que quinhentos, oitocentos reais é barato? Não porque oitocentos reais é pouco, porque oitocentos reais não é pouco, é um valor considerável. Só que você vai achar pouco porque você está comparando os oitocentos reais com três mil reais. Então, isso que é a ancoragem de preço, é você colocar um preço mais alto na cabeça do seu cliente para parecer que o seu é baixo. Não necessariamente significa que seja barato. Você pode ancorar preço de, por exemplo, um carro, um Tesla. Por que um Tesla tem tanto sucesso na Califórnia? Porque, assim, lá tem lugar para carregar, tal, né? Que é uma das dificuldades de ter um Tesla, você tem que carregar o carro. Mas, na Califórnia, o Tesla, ele é um carro super cool, né? As pessoas querem ter um Tesla, assim, é muito empolgante você ter um Tesla. E o preço dela, apesar de ser mais alto do que a maioria, não é um preço exorbitante. Então, é um tipo de carro que você consegue ter um status muito legal, você consegue chamar atenção, todo mundo para para olhar um Tesla, como se estivesse olhando um Porsche, como se estivesse olhando até mesmo os carros mais chiques, assim, né? Se chama atenção, você vê o painel, tal. E, ao mesmo tempo, ele é muito mais barato do que um carro de luxo, né? Um carro de mais luxo. Então, é interessante ver que, assim, eles ancoraram o preço deles. Eles têm um preço mais baixo porque eles, apesar de não serem um carro de super luxo, as pessoas olham o carro com muito mais amor, com muito mais intenção. Agora, se você for ver um Fiat Palio no preço de um Tesla, você vai achar um absurdo. Você vai falar, nossa, mas que Fiat caro, né? Mas, se você for ver o preço é o mesmo, a percepção que muda, a ancoragem, o valor que você tem na cabeça muda. Se eu ver uma Ferrari por 300 mil reais, uma Ferrari novinha, eu vou falar, caralho, que Ferrari barata é essa? Tem alguma coisa pegando aí. Mas não é porque 300 mil reais seja pouco, mas porque você imagina que uma Ferrari vai custar 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, 2 milhões. Então, 300 mil perto de 2 milhões é pouco. Entendeu? Acho que você pegou agora um pouco da ideia. E aí, junto com essa questão de ancoragem de preço, a gente vê a questão de preço e valor. Preço é o que você paga. Valor é aquilo que você recebe. Então, se eu, por exemplo, for comprar um curso que vai me ensinar uma profissão, que vai me dar 10 mil reais por mês, eu posso pagar nesse curso 5 mil reais assim, tranquilamente, rindo de orelha em orelha. Por quê? Não porque 5 mil reais em um curso seja barato. É um curso caro. É um curso, preço caprichado. Só que, se você for analisar o quanto você vai estar ganhando, o valor que aquilo vai ter para você, 120 mil reais por ano, 240 mil reais em dois anos, o tanto que você vai ganhar com aquilo, 5 mil parece dinheiro de pinga. Então, essa questão de análise, uma vez eu estava conversando com um cara que eu conhecia, que ele trabalhava com recrutamento e seleção. Aí, uma vez ele chegou para mim e falou assim, Vitor, sabia que uma empresa grande chega a pagar para um escritório de recrutamento e seleção 50, 80, 100 mil reais por uma vaga, às vezes, de diretor, uma vaga de presidente? Ah, eu sério? Uma empresa vai pagar 80, 100 mil reais para outra selecionar um presidente, selecionar um diretor? Aí ele sim. Sabe por quê? Porque se o presidente selecionado for bom, se o diretor for bom, ele pode fazer a companhia economizar 5 milhões, 20 milhões, 50 milhões, ou então fazer a companhia crescer 50%, 100% e os 50, 80, 100 mil que eles pagaram para a empresa de recrutamento e seleção vai parecer dinheiro de pinga. perto do tanto que eles vão ganhar se escolherem o profissional certo para a vaga. E aquilo para mim fez um boom, porque eu nunca tinha pensado por esse lado. E faz todo sentido. Quando você olha por esse lado, 50, 80 mil reais não é nada. Se a empresa acertar no presidente, se a empresa conseguir acertar a mão ali, por exemplo, a Apple. A Apple, quando ela trouxe o Steve Jobs, lá no final da década de 90, ele salvou a companhia e fez a Apple se tornar uma das mais valiosas do mundo ou até a mais valiosa já. Então, quanto que não vale você acertar na contratação do profissional certo para a vaga certa? E é por isso que às vezes uma vaga pode chegar a 50, 80 mil reais se você contratar por meio de um escritório de recrutamento e seleção. Beleza? Então, preço e valor também é algo legal para você estar trabalhando essa técnica na sua copy. Você fazer sempre a pessoa enxergar muito mais valor naquilo que você está oferecendo para o seu preço sempre parecer baixo. Baixo, ok? Não significa barato, significa baixo comparado ao que o seu serviço realmente poderia valer. São coisas completamente diferentes. E a gente tem outras técnicas também. A gente tem, por exemplo, a do inimigo comum que é uma forma de você pegar inimigos que sejam contra a sua visão e você usá-los como uma forma de luta, de combate. Então, por exemplo, nas eleições a gente viu muito Bolsonaro falando assim eu sou a saída contra o PT. Quem não quer o PT vota em mim. Se você está cansado do PT, vota em mim. Então, o inimigo comum do Bolsonaro era o PT. Aí a gente vai ver na área da saúde. Na área da saúde muita gente tem como inimigo comum a mídia. Porque falar que a mídia quer que você consuma comida cada vez mais, besteira cada vez mais, doces. Para quê? Para você cada vez mais gastar dinheiro com comida e assim criar uma sociedade obesa. É teoria da conspiração? Pode ser? Pode não ser. Não vou fazer esse juízo de valor, esse mérito aqui. Não vou trazer essa discussão. Mas, é um inimigo comum. Entende? Futebol, você tem as torcidas rivais. É um inimigo comum. O que seria do futebol sem um rival? O que eu quero dizer é o inimigo ele dá um motivo, ele dá uma razão para a sua causa, para a sua motivação existir. Então, quando o Hitler assumiu lá a Alemanha e tornou o nazismo lá, tudo nazista, ele tinha um inimigo comum. O inimigo comum dele era a Europa. Gente, esse pessoal, desde a Primeira Guerra Mundial, fez várias sanções, proibiu a gente um monte de coisa, deixou a gente em dívida, está humilhando a gente, vamos mostrar para eles que a gente é superior, que a gente é mais forte que isso. Então, ele pegou aquilo e colocou no povo que já estava um povo triste, um povo ferido, ele tinha oratório, ele tinha essa coisa da persuasão também, ele tomou isso como inimigo comum e vamos atrás. Aí, o inimigo comum depois também se tornou judeus. sempre teve um motivo, motivos errados, sim, mas nunca faltou um inimigo comum para a Alemanha nazista. Entende? Por isso que as pessoas, elas tiveram uma conexão emocional muito forte ali. se a gente for agora analisar outros pontos, vai perceber que sempre existe esse padrão. Grandes movimentos sempre têm como objetivo algum tipo de inimigo. Por exemplo, quando as pessoas, os manifestantes se reuniram para que os Estados Unidos parassem de mandar soldados para a Guerra do Vietnã. Foram um grupo de pessoas que se reuniram, começaram a fazer manifestações, foram até Washington, e qualquer inimigo comum deles. O Estado queria que o Estado parasse de mandar gente para a Guerra para morrer no Vietnã. E assim, eles conseguiram atrair cada vez mais e mais gente, mais e mais gente. Quando eles chegaram lá, tinha uma legião de pessoas para a manifestação, todos unidos pela causa, pelo inimigo comum. Então, se o seu produto casa nisso, pode usar bastante. Então, enfim, são várias técnicas, várias coisas. Não tem como abordar todas as técnicas aqui. Abordar algumas das melhores para os iniciantes, para você já começar a ter uma atração. Mas o importante é você entender a essência disso tudo para você conseguir aplicar melhor. E se você quer, claro, se aprofundar nas técnicas para se tornar um copywriter completo, eu recomendo você assinar a Copy, a minha escola de copywriting, porque lá você tem uma porrada de cursos de copy, você tem conteúdo para caramba, horas e horas de material. É como se fosse a Netflix do copywriting. Vai ter muita coisa lá, o link está aqui na descrição. Eu quero que você veja com seus próprios olhos para você entender tudo o que você vai estar levando dentro da copy. e é o que eu recomendo para você que quer se aprofundar, para você que quer entender mais. No meu livro também eu falo sobre as bases do copywriting, então você vai ter uma noção muito grande sobre as principais técnicas que existem. Recomendo bastante adquirir o meu livro também, que está o link aqui na descrição. Fechou? Qualquer dúvida, só falar, estou à disposição. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta agora para falar sobre títulos e headlines. Headline é 60% do seu post, 60% do seu vídeo, 60% de qualquer lugar que você colocar essa headline. Por quê? Porque as pessoas, 60% das pessoas decidem se elas vão continuar lendo o seu texto, vendo o seu vídeo, acompanhando aquilo que você vai falar por conta da sua headline. Você vai, por exemplo, num evento, que tem um monte de palestras ao mesmo tempo. Você não conhece os palestrantes, ou é tudo igual, tudo bom. Você vai olhar e vai decidir por meio da headline, por meio do título da palestra, na verdade. Seu tempo está escasso, você tem 5 vídeos no YouTube para assistir. Você vai escolher qual? Vai escolher aquele que a headline é mais chamativa. Você vê no Google, você pesquisou lá, Copywriting, aí apareceu os primeiros artigos no Google. Você vai escolher o artigo que tem uma headline mais chamativa. Então, headlines, elas são essenciais para a gente conseguir a atenção das pessoas. E eu sei, você faz isso, eu faço isso. Então, não é errado pensar que a gente tem que gastar mais energia nesse começo. Por quê? Se você, às vezes, tem um texto muito bom, beleza, você vai perder uma baita de uma galera que não vai ler seu texto bom, não vai ver seu vídeo legal, porque a headline não é tão chamativa. eu lembro que uma época eu estava fazendo uns talk show e eu gostava de colocar talk show, conversa com não sei o quê. Alguém falou assim, pô, Vitor, por que você não coloca uma headline mais chamativa, igual eu faço aqui, mais apelativa, tal? Eu falei assim, assim, isso daria mais views, tenho certeza. Mas eu também estou tentando manter nessa playlist, nesse conteúdo, algo mais sóbrio. Então, também é interessante analisar e ponderar um pouco, senão você acaba se tornando sempre aquela pessoa com as headlines chamativas e apelativas e fica difícil de você construir um conteúdo sólido, um conteúdo realmente que as pessoas queiram ver, assim, de, não, o Vitor postou isso, eu vou assistir isso porque o Vitor postou. Então, você tem que encontrar um meio termo entre uma headline apelativa e uma boa headline, mas que também você não precisa exagerar tanto, tá? Isso você vai vendo com o feeling, vai vendo de acordo com o seu estilo também. Tem gente que gosta de apelar na headline e tem gente que não se sente bem. Tem gente que gosta de ser um meio termo, tem gente que gosta de usar caps lock para chamar atenção, e emoji, um monte de coisa. Aí, enfim, vai do seu estilo e do seu mercado também, né? No mercado jurídico não dá para você colocar um monte de emoji e fazer umas coisas apelativas, mas talvez no mercado de emagrecimento que você pega muita gente, muita gente que não está acostumado com a internet, muita senhora, muito senhor, né? Muita gente, assim, que não está interagindo muito no marketing digital, as headlines mais apelativas são as que mais funcionam e mais chamam a atenção. Então, vai de você analisar o seu mercado também, tá? Como fazer esses títulos, essas headlines? Eu acho que a forma mais segura é você utilizar o como. Então, como, como fazer não sei o que, como atingir não sei o que, como atingir um milhão, como investir na bolsa de valores, como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer aquilo outro, tá? Então, como é um porto seguro das headlines, vamos dizer assim. Existem aí os outros. O que, por que, também funciona muito bem. Então, o que é não sei o que, o que são não sei o que lá, o que é não sei o que, o padrão. Como funciona? Como funciona isso? Como funciona aquilo? Como funciona morar nos Estados Unidos? Como funciona tirar um visto de estudante? Como funciona tal? Beleza. Por que investir na bolsa de valores? Por que investir em criptomoedas? Por que investir em Bitcoin? também funciona muito bem. Um outro estilo de headline que também dá muito certo é comparativo. Então, vamos ver aqui. Tráfego orgânico versus tráfego pago. Qual desses é o melhor para o seu negócio? Então, também traz aí. Uma outra comparação. Cristiano Ronaldo ou Messi? Qual você esclareia no seu time? Outro tipo de comparação é você... Brasil de 82 ou Brasil de 70? Qual é o melhor Brasil de todos os tempos? E assim, você acaba instigando as pessoas também. E você pode trazer isso para um lado mais varejista também. Um celular Samsung ou um iPhone? Um Lenovo ou um Positivo? Enfim, você pode fazer várias comparações dessas de vários modelos. As pessoas procuram muito. Eu compro micro-ondas da Bastemp ou da Consul? A pessoa vai assistir o seu vídeo. A pessoa vai ler o seu texto de review. Então, headlines comparativas também costumam dar bastante certo. Uma coisa que eu acho legal que eu acho que é uma dica extra para você que vai escrever uma headline é adicionar uma forma de eliminar a objeção. Então, por exemplo, você vai colocar como investir na Bolsa de Valores, você pode incluir no fim mesmo que você nunca tenha investido em nada antes. Ou ainda, mesmo que você nem saiba por onde começar. Como conseguir seu primeiro milhão de faturamento? Mesmo que você ainda não tenha feito nem mil reais pela internet. é porque quando você coloca essa quebra de objeção, quando você coloca esse mesmo que, você tira da pessoa aquela dúvida que ela vai ter inicialmente. Putz, você faz um milhão, mas eu nem fiz dinheiro. Aí você fala, mesmo que você nunca tenha feito mil reais na internet. E também, você torna a sua headline mais única. Ela chama mais atenção, ela cria um pouco mais de curiosidade. Tem gente que fala também como trabalhar na internet mesmo que você não tenha internet. Aí você vai ficar curioso, né? Como que eu vou trabalhar na internet sem ter internet? E aí você vai querer assistir o vídeo pra entender. Ou então, como andar de graça no Uber. Enfim, como andar de graça no Uber. Então é um tipo também de headline, se você for perceber, ela usa o como, mas ao mesmo tempo o conteúdo dela é curioso, o conteúdo dela é criativo. Você vai pensar, como que eu posso andar no Uber de graça? Aí você vai querer assistir. Então, muita gente acaba apelando também pra esse estilo de headline. Não compre isso antes de ler isso, né? Não compre esse celular antes de ver esse vídeo. Também acaba apelando bastante pra curiosidade. A pessoa fala, puta, eu vou ver esse vídeo antes de comprar então. Ou seja, o gatilho que mais funciona pra você utilizar em headlines é, sem sombra de dúvidas, curiosidade. Curiosidade, ele funciona pra topo de funil, médio de funil, meio funil e também boca de funil, tá? Lá embaixo, quando já tá quase finalizando a venda. Outra estratégia legal também é você analisar headlines por cada etapa. Por exemplo, prova social na headline funciona muito bem pra quem já tá pra comprar o seu produto. Então, 3 mil pessoas acabaram de se inscrever no programa. E você, cadê? Opa, a pessoa vai querer ver? Cara, 3 mil pessoas se inscreveram, né? Vamos ver se isso é verdade. Aí você coloca um print do número de alunos na página e tal. Então, na headline, se você coloca ela no topo de funil, ela não vai fazer sentido. Porque a pessoa fala, nem te conheço, cara, você tá querendo me falar sobre produto. Agora, quando você coloca essa headline, por exemplo, num e-mail que você dispara pra quem tá pra comprar o seu produto, pra quem se inscreveu pro seu serviço e tá faltando passar o cartão de crédito, já é diferente. A pessoa fala, caramba, esse era o empurrãozinho que eu precisava. Eu precisava saber que tinha mais 3 mil pessoas inscritas antes de eu me inscrever pra eu não me sentir tonto sozinho, né? Muita gente tem esse medo, né? Muita gente não compra alguma coisa, espera os outros comprarem porque tem medo de ser feito de tonto, né? Então, é basicamente isso hoje em dia que a gente vê, por exemplo, em Bitcoin. Muita gente tem medo de investir em Bitcoin porque se um dia o Bitcoin quebrar, se um dia sumir o Bitcoin, ele não vai ficar com a sensação de ah, seu otário, você acreditou nesse negócio? Então, a gente tem esse medo, né? Esse medo acaba impedindo a gente de fazer muitas coisas. Logo, prova social, ele tira esse medo, fala, ó, já tem um monte de gente. Ou, por exemplo, quando o Elon Musk postou Bitcoin no Twitter dele, ele só colocou Bitcoin. Aí, a criptomoeda explodiu de valor. Por quê? Porque as pessoas precisavam da prova social do Elon Musk para ir comprar o Bitcoin. Então, é isso, entendeu? Quando a gente percebe que nós somos muito influenciados pela autoridade, pela prova social, isso também contribui para a gente escrever headline. Por exemplo, uma headline de autoridade. Como eu conquistei 5 milhões pela internet, entre parênteses, e como você pode fazer o mesmo. Também vai chamar muita atenção, porque além de eu estar falando do meu feito, de uma coisa que você vai querer ver, ter curiosidade de saber como eu fiz, eu ainda termino falando que você também pode fazer igual. Logo, eu estou trazendo, além da minha curiosidade, da curiosidade da minha vida, também uma forma de beneficiar você. Então, a autoridade aí funciona muito bem também. E uma plataforma legal para a gente finalizar com uma dica bacana, para você pesquisar headlines, é um site chamado AnswerThePublic. AnswerThePublic.com Como que funciona? Você joga uma palavra-chave lá, digamos, dieta low carb. Ele vai te dar várias ideias de headline com o que, por que, como, comparação. Então, ele vai te dar várias estruturas. A partir daí, você, claro, incrementa com essas técnicas de copy, com esses parênteses, com o mesmo que, ainda que. Ou seja, você vai ter o início da estrutura lá no AnswerThePublic, e depois você complementa com algum tipo de estratégia de copy que eu abordei rapidamente aqui. Não dá para falar de todas as técnicas de copy nesse curso de iniciantes, mas para o iniciante, se você usar as dicas que eu passei aqui, você vai conseguir ter headlines incríveis e rapidamente sem muito esforço. Tá bom? Qualquer dúvida, é só falar. Estou à disposição. Eu te espero na nossa próxima aula. Se inscreva no canal para receber as nossas notificações e continuar acompanhando esse conteúdo. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor, e você já ouviu falar de oferta irresistível? A pessoa que popularizou esse termo é o Erico Rocha, é muito o que ele fala no fórmula de lançamento, ele fala, faça um pré-lançamento forte e termine com uma oferta irresistível no lançamento, para as pessoas quererem comprar de você, querem se inscrever e tal. E é verdade, a oferta irresistível é o empurrãozinho final que as pessoas precisam para comprar de você. Porque eu lembro que eu participei de um lançamento uma vez de um médico que eu gosto bastante, e assim, eu era fã do médico, naquela época, hoje em dia nem tanto mais que ele fala muita besteira, mas naquela época eu era bastante fã dele, e ele fez o pré-lançamento dele, eu assisti o conteúdo e tal, eu estava assim, com o cartão na mão para comprar. Quando ele fez o lançamento, ele falou o que tinha o curso, o que a pessoa ia receber e o preço, eu fiquei assim, sabe, sem vontade nenhuma de comprar. eu fiquei desanimado, desacreditado, e assim, eu estava olhando com o olhar de fã. Depois que eu passei a olhar com o olhar de copywriter, que eu virei a chavinha, aí eu falei, caramba, foi muito mal feita essa oferta. É uma oferta fraca, é uma oferta que não gera valor, e ainda o preço é alto pelo que entrega. Então assim, eu acho que não foi um sucesso, porque depois eles relançaram um preço mais barato. Então, acho que deu errado mesmo. Mas assim, eles erraram muito feio. qualquer pessoa que interesse o mínimo de copywriting saberia que aquela oferta não foi bem escrita. E o pior é que é um médico famoso. Então ele foi mal assessorado mesmo. E o que é uma oferta irresistível? Oferta irresistível é a capacidade que você tem de mostrar para a pessoa o que ela vai receber, como ela vai receber, como o seu produto vai ajudá-la de uma forma bem organizada e bem estruturada e persuasiva, de forma que o preço se torne um motivador para a pessoa comprar. Motivador para a pessoa comprar? Sim, porque ela quer comprar. A pessoa que está com um problema lá, sei lá, ela não consegue dormir à noite. Ela quer comprar um produto que vai curar a insônia dela. Ela quer. Só que aí ela vai ver a oferta. Ela quer que aquela oferta passe confiança para ela, passe segurança. Ela quer que seja um preço que ela consiga pagar. E ela quer que pelo preço ela receba bastante coisa. Então a gente, como consumidor, a gente é exigente. A gente quer a melhor oferta. A gente quer sentir que a gente está levando vantagem. Eu acho que essa é a palavra-chave ideal. Grave isso na sua mente. O seu cliente, ele tem que sentir que está levando vantagem sobre você. Ele tem que sentir no fundo lá que assim, nossa, que bobão. Eu paguei X reais nesse curso dele e poderia valer três, quatro, cinco vezes mais. Nossa, ele está vendendo tudo isso por aquele preço. Que bobão. É essa a sensação que o seu cliente tem que ter com você. E eu já vi isso ao vivo e é muito engraçado, porque um dos meus cursos mais vendidos teve uma época que ele foi vendido a sete reais, depois foi vendido a quatorze, depois foi vendido a vinte e um reais. Então assim, ele foi vendido a preços muito baixos, lá atrás, em 2015. E quem comprou por aquele preço agradece até hoje e fala, nossa, Vitor, melhor curso que eu já fiz. Eu não acredito que eu tive a oportunidade de comprar esse curso por esse valor. É inacreditável mesmo pelo tanto que você entrega. Então as pessoas ficam chocadas de ter um produto tão bom por um preço tão baixo. E você descobre que você acertou a mão quando isso acontece. Claro, você não precisa colocar o seu produto a vinte e um reais. Mas você pode dar essa mesma sensação num produto mais caro. Por exemplo, um dos cursos que eu mais gosto que eu fiz, ele custou mil dólares. E foi pra mim um curso que eu senti que eu estava levando vantagem. Por mais que eu tenha pagado quatro mil reais, que na época o dólar estava quatro reais, eu senti que poderia ser cobrado muito mais caro. Porque o conteúdo que estava lá era incrível. E eu pude usar na minha vida, pude rever o curso. Preciso até rever de novo pra relembrar, porque ele sempre me traz coisas novas. Ele é mais de performance, produtividade. Então ele sempre me ajuda a me colocar nos eixos. E eu paguei quatro mil reais. É barato? Não é barato. Quatro mil reais é dinheiro pra caramba. Mas eu senti que poderia ser mais. Pelo tanto que ele transformou a forma como eu trabalhava na época, né? A gente está falando aí de quando eu tinha vinte anos de idade. Então olha só o quanto eu não consegui trilhar, o quanto eu não consegui fazer com aquele conteúdo, com aquele direcionamento que ele me deu. Então olhando desse ponto de vista, foi quase de graça. Então isso é uma oferta irresistível. É quando você olha pra um negócio e fala caramba, é só mil dólares, é só cinco mil reais, é só quinhentos reais, é só duzentos e cinquenta reais, não importa. É a pessoa sentir que ela está levando vantagem sobre a sua oferta, ela sentir que você, produtor, você, dono do produto, está saindo em desvantagem. Então se você não fizer uma oferta que você não sinta, que você está em desvantagem, que você não sinta que caramba, eu estou entregando tudo isso por esse preço, se você não pensar assim, está errado. Se você pensar, ah não, eu estou cobrando preço justo para o meu produto, está errado. Por quê? Porque se você está cobrando preço justo, nas duas uma, ou o seu cliente vai achar que o preço é justo, e aí ele vai ficar pensando, ou ele não vai compartilhar do mesmo olhar que você, e vai achar que não é justo, vai falar, nossa, está caro, não vou comprar não. Agora, quando você faz uma oferta obscena para você, em que você passa vergonha, entre aspas, você tem certeza que o seu cliente vai olhar e falar, caralho, está muito barato isso aqui, eu vou comprar. Essa essência, essa é a mentalidade de quem cria uma oferta irresistível, tá bom? Por exemplo, o mais recente caso que eu acho de grande expressividade é o meu sucesso. O meu sucesso é a plataforma de empreendedorismo do Flávio Augusto, do GV, Geração de Valor, e lá eles trazem documentários e casos de estudos, análises, entrevistas de grandes empresas. Então, eles conseguiram entrevistar gente grande da Polishop, entrevistar gente grande da Copenhagen, gente grande da Flytour, de várias e várias empresas, só o alto escalão e numa qualidade impecável, que parece que você está vendo uma série da Netflix e isso por R$79,00 por mês. Então, é um preço muito baixo pelo acesso que você tem ao conteúdo. Se não fosse o meu sucesso, eu nunca conseguiria ver um conteúdo tão rico sobre a Copenhagen, sobre a Polishop, sobre várias empresas que eu admiro e que são referência no Brasil. Eles também têm uma série lá sobre o Vale do Silício. Se eu fosse para o Vale do Silício para aprender aquilo tudo lá, quanto eu não ia gastar? E eu tive uma imersão no Vale do Silício por R$79,00. Então, é um exemplo de oferta que é muito barata perto de tudo que entrega. E como que você cria só a sua oferta irresistível? Então, você tem que começar criando a sua oferta com essa mentalidade, com a mentalidade de que a pessoa tem que sentir que está levando vantagem. E isso você começa quando você coloca faz uma promessa muito boa. Então, a sua promessa tem que ser muito clara, muito específica. Olha, eu vou te ajudar a fazer isso em X tempo de X forma. É isso. Essa é uma estrutura legal. Fazer isso em X tempo de X forma. Então, perder 20 quilos de gordura em 3 meses sem fazer dieta. Essa é uma promessa. Ou então, ficar musculoso, ir na academia 3 vezes por semana sem nenhum tipo de suplemento. Essa é uma promessa. Então, é você trabalhar uma coisa que chama a atenção das pessoas. Depois disso, você mostrar tudo o que você vai entregar. Então, os módulos, os bônus, as aulas, os materiais de acompanhamento, suporte, tudo o que você vai entregar para a pessoa para ter a capacidade de alcançar os objetivos que você está passando. Então, se eu coloco que vai ter mentoria, a percepção de valor aumenta. Se eu coloco que eu vou dar consultoria individual, a percepção de valor aumenta mais. Se eu coloco que a pessoa vai numa viagem comigo, ou então vai ter um evento presencial, a percepção aumenta mais. Então, à medida que eu vou colocando mais coisas na minha oferta, é como se você fosse adicionando pontos. Então, módulo, cada módulo é um ponto. Se você adiciona consultoria, são cinco pontos. Se você adiciona a mentoria, são mais cinco pontos. Se você adiciona um evento presencial, são mais dez pontos. Entendeu? Quanto mais ponto, mais a pessoa vai estar recebendo. E mais para ela, aquilo vai parecer absurdo de bom. E aí vem os bônus. Você colocar mais bônus e você falar, olha, você vai receber isso, vai receber isso. Se você tivesse que pagar, você teria que investir 15 mil reais, mas vai ser seu por somente 12 vezes de 150. Então, olha, de 15 mil que seria o preço de tudo, a pessoa vai pagar 150 reais por mês. Tudo bem, vai dar em 1.500 reais, até um pouco mais. mas 150 reais em 12 vezes fica muito mais muito mais atrativo do que você falar o valor cheio, né? E a oferta, justamente, se você também trazer uma segurança. Olha, eu sou tão seguro do que eu estou te falando aqui, do que eu vou te entregar, que se você não gostar, você pode pedir reembolso em até um mês. Ou então, você pede o reembolso e eu ainda te dou mais 100 reais com um pedido de desculpa. Ou ainda, se você não gostar, igual o Tony Robbins fez, se você comprar o meu evento, vir aqui para os Estados Unidos, no primeiro dia, você não gostar, eu te devolvo o valor do ingresso e ainda pago a sua passagem de volta de avião para o país de origem. Olha que louco, né? Então, assim, imagina, você chega lá e fala que não gostou e eu tenho certeza que se eu falasse isso, eles iam me pagar de volta o preço do ingresso e a passagem. porque para ele não faz muita diferença. Imagina, ele faturou 20 milhões com o evento. Se ele tiver que, se 5 pessoas pedirem devolução, ele gastar aí 10 mil dólares, 15 mil, 20 mil dólares que seja, não é nada perto dos 20 milhões que ele faturou, entendeu? Então, as garantias, elas permitem também que você seja mais agressivo, que você passe mais tranquilidade. Porque você pensa, cara, se ele está se oferecendo a pagar a minha passagem, pagar o meu ingresso, eu acho que ele realmente confia naquilo que ele está entregando, entendeu? Então, você fica mais tranquilo, mais seguro de que ele vai fazer um bom trabalho. Uma vez, eu dei uma mentoria de um dia em São Paulo e eu falei, se no fim do dia você achar que não valeu a pena, depois de tudo que a gente passou, é só você me falar e eu te devolvo o dinheiro. E também, ninguém pediu a devolução do dinheiro. Ou seja, funciona, garantias funcionam, garantias, elas dão tranquilidade. Garantias são peça de persuasão. Às vezes, as pessoas pensam que garantia é um mal necessário, mas não é. É uma arma de persuasão que se você usa com inteligência, ele traz mais segurança e a pessoa toma uma atitude, toma uma decisão muito mais racional, muito mais tranquila. Tá bom? Beleza, aí você apresenta a garantia, você apresenta o produto parcelado, apresenta os bônus, apresenta os módulos, a promessa central e também elimina as objeções. Isso é importante. O pessoal pensa, beleza, eu sei que funciona, mas será que funciona para mim? Eu sei que dá para perder peso, mas será que eu vou conseguir? Legal, eu sei que dá para construir um negócio na internet, mas será que eu tenho tempo? Será que eu tenho a capacidade? Será que eu não estou velho demais para isso? Então a gente começa a se questionar e na sua oferta você tem que matar essas dúvidas, você tem que matar essas objeções, porque se você deixa a pessoa com essas objeções, as chances dela comprar são mínimas, porque ela vai ficar muito insegura da decisão dela. Então, além de tudo que eu falei, você também precisa trabalhar esses pontos que surgem na cabeça. E como que eu vou saber, Vitor? Conhecendo o seu público. Aí a questão de você estudar seu público, você conversar com eles, você ficar atento, ouvir o que as pessoas dizem no dia a dia, ouvir o que as pessoas te falam no inbox, que as pessoas te mandam na caixinha de pergunta do Instagram, tudo isso serve para você eliminar as objeções lá na oferta. Tá bom? Assim você pode criar uma oferta irresistível e vender para caramba. Mas lembre-se sempre da mentalidade, a oferta sua tem que ser tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que o seu cliente pense que você está te fazendo de bobo. e fala assim, nossa, eu estou pagando R$1.500,00 isso aqui que valeria R$15.000,00. Coitado, mas mal sabe ele que você vendeu R$100,00 produtos de R$1.500,00. Você faturou aí, você faturou R$150.000,00, entendeu? Ou então R$1.000,00, faturou R$1.500,00,00. Então é assim, entendeu? Você consegue no volume, você consegue na quantidade, no sucesso das pessoas. Porque se você for ficar frustrado pensando, não, eu tenho que vender pelo preço justo, eu tenho que vender mais caro que o meu concorrente, porque o meu produto é melhor. Eu não aceito vender mais barato que o do fulano porque o meu é melhor que o dele. Se você ficar com essas coisas de ego, não vai virar. Na internet, você tem que partir justamente para a agressividade, tá? Copy é resultado. Copy é você atingir as metas que você estipula. E se você tiver que ser agressivo para isso, se você tiver que trabalhar com preços que sejam abaixo do valor que você entrega, você consiga criar uma oferta que realmente seja impossível de dizer não, é aí que você vai ter resultados realmente grandes, tá? Um forte abraço, então, eu te espero na próxima aula, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo as atualizações. Até lá, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palange, estamos de volta aí no nosso curso Gato de Copywriting para iniciantes. Eu acho que você está gostando, né? Porque a gente já está aqui na nossa sexta, sétima aula, acho que é sétima aula, né? E você está assistindo, está acompanhando, muito obrigado mesmo, fico bastante feliz de poder te ajudar, tá? E aqui nos links na descrição tem mais formas de eu continuar te ajudando com e-book, com webinar, com o meu livro físico, com a assinatura da escola de copywriting, enfim, tem bastante forma aí de a gente continuar aprendendo mais e se você for por esse caminho do copywriting, eu sou suspeito para falar, né? Porque o copywriting, assim, eu tenho até tatuado aqui no pescoço, mudou minha vida, é o que eu faço já há muito tempo e eu acredito que é capaz de dar sucesso para a gente em qualquer coisa que a gente quiser, né? Você pode se destacar profissionalmente como funcionário, profissionalmente como empreendedor, pode se destacar na política, pode se destacar nos relacionamentos, pode se destacar em tudo que você achar importante, porque é relacionamento, é saber falar as coisas certas, entender as pessoas, saber as objeções que você tem que eliminar, né? Pai, você não quer emprestar o carro? Não, por quê? Você sabe, ah, porque ele acha que você é imaturo, irresponsável, então você tem que eliminar a objeção de ele achar que você é irresponsável, por isso que ele não empresta o carro para você. Então, quando você começa a ver que na vida a gente está toda hora vendendo, fica mais fácil a gente pegar os exemplos de copy, não só no mundo do marketing, no mundo das vendas, mas também no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai pedir um aumento, quando a gente vai querer convencer a namorada, o namorado, a esposa, o marido, quando você vai em uma entrevista de emprego. Entrevista de emprego nada mais é do que uma persuasão pura, porque a pessoa vai te ver ali talvez em uma, duas, três fases, a não ser que seja testes, umas coisas assim que realmente não tem como usar a persuasão, mas se for na interação, se for no bate-papo, é totalmente persuasão, é totalmente você convencer a pessoa, é você usar a afeição, reciprocidade, é você estabelecer um rapor, um carisma, você falar o que a pessoa quer ouvir, e assim você consegue a vaga muito mais fácil. Agora a gente está indo para o mundo das vendas, eu acho que a empresa que você pode se espelhar, saindo daqui e você pesquisar no YouTube, é Polishop. A Polishop tem propagandas fenomenais, e todas elas utilizam a copyright de uma forma magistral. E a gente olha e não pensa que é tão perfeito, mas o mais alto grau de sofisticação é a simplicidade, Leonardo da Vinci diz isso. E eu acho que é verdade, a Polishop faz de um jeito muito natural, é o produto, é aquela voz engraçada, e eles falam, se você comprar nos próximos cinco minutos, você vai levar não só um, mas dois pelo preço de um, então aproveite, e eles colocam um xizão em cima, de 300 por 150 cada, tal, então assim, eles trabalham o básico do marketing direto, da copy, da persuasão, do roteiro de vendas, e eles vendem muito, mas muito mesmo. E eles também trabalham muito a questão visual, então eles mostram a facilidade do produto, eles mostram a simplicidade, eles passam segurança, você tem garantia, você recebe um kit, você recebe um livro na sua casa, você recebe mais isso, mais aquilo, eles facilitam em 12 vezes para você, eles deixam o caminho perfeito, é só você pegar o telefone e ligar, e se bobear, eles vão até ir na sua casa passar o cartão, entendeu? Estou brincando, mas é para mostrar que eles são uma empresa orientada para a venda, direta, então eles não tem frufru, por isso que eles são um ótimo exemplo de copy para você estar estudando e você estar analisando. Outro exemplo muito bom, nos Estados Unidos, teve um dia que eu cheguei de noite, eu estava meio com insônia, estava sem sono, e eu liguei a TV, não tinha nada de útil passando na TV, porque já era duas da manhã, aí estavam aqueles infomercials, infomercials lá são o que? São os comerciais informativos, então aqui no Brasil a gente até tinha mais isso, hoje em dia está meio escasso, mas são comerciais de várias coisas aleatórias, e tinha gente lá vendendo água benta, tinha gente vendendo curso para você comprar imóveis de luxo, tinha gente vendendo de tudo que você imaginava, e era lindo observar como as pessoas usavam o copy, como as pessoas usavam as estratégias para gerar resposta, gerar ato ali na hora, então você pegava o telefone e ligava na empresa se você quisesse aquilo, e eles sempre usavam o que a gente chama de one time offer, que é você falar assim, se você ligar nos próximos três minutos e falar que viu no programa X, você vai receber isso aqui de graça, então tem o contador, e aí você sabe, meu Deus, eu tenho que ligar. Aqui no Brasil a gente tem um outro exemplo ainda que foi assim, que virou meme, uma zoeira só, mas que é um exemplo de empresa que ganhou muita grana, que é a TechPix, a TechPix ela usou muito da base da copy, além de aparecer na televisão, tudo mais, eles trabalharam muito bem a questão de apresentar os diferenciais do produto, o mecanismo único da TechPix era único mesmo, na época, fazia um monte de coisa, não fazia nada direito, mas fazia um monte de coisa, e também a garantia que você tinha, você ficava mais seguro de estar comprando de um produto que estava aparecendo na televisão, a forma como eles apresentavam era incrível, então por isso que vendeu muito também. Se a gente for tese agora para o digital, a gente tem empresas como Empiricus, que é a maior empresa de copywriting no Brasil, eles vendem aí centenas de milhões de reais por ano em publicações financeiras, em relatórios, em PDFs, usando o copywriting, então assim, eles são uma empresa de copywriting, são uma empresa que foca muito nas cartas de vendas, eles têm uma equipe de copywriters de dezenas de pessoas, é a maior equipe de copy no Brasil de uma empresa só, e assim, beleza, os relatórios financeiros deles são bons, devem ser bons, eles contratam gente de Itaú, contratam gente da XP, contratam gente de diversos lugares, assim, só os bam bam bam, beleza, só que eles sabem que eles precisam de copy agressiva para conseguir levar gente para o analista, o analista pode ser o melhor do mundo, mas se não tiver uma venda boa, se não tiver copywriting capacitado, eles não vão conseguir assinantes suficientes para fazer a empresa girar, porque a empresa está no prédio do Google, tem acho que dois andares, é enorme, paga um aluguel do caramba, tem uma equipe gigante, ou seja, eles têm muitos custos, mas para eles, mais do que compensa, eles são uma empresa que o dia que vender vai valer uma nota, tá? Aqui ainda no Brasil também a gente pode pegar outros exemplos também de empresas, mas mais empresas menores, principalmente aquelas que vendem produtos da China, né? Então, se você deve ter visto algum anúncio na internet de algum produto, tipo uma carteira especial, ou então uma luva que não se suja com bactérias, né? Então, é uma luva mais segura para você estar lavando as coisas, ela também é mais durável, ela é não corrosiva, então esses produtos que costumam vir da China, eles têm um copywriting bem agressivo, por quê? Porque diferente de uma Philips Valita, de uma Arno, de uma Panex, ou então de uma empresa assim do, sabe? Do dia a dia, é uma empresa que ela não tem uma marca, assim, a marca é qualquer uma, você nem liga para a marca, você compra no impulso, então você compra porque é baratinho, olha esse negócio de tirar cravinho, 100 reais, olha esse negócio de fazer a barba, 150, olha esse negócio aqui de aumentar o cabelo, 200 reais, olha essa maquininha para fazer massagem no braço, 58 e 90, e assim, você compra no impulso, só que você compra muito por conta do quê? Da copy, eles te passam também, querendo ou não, você pensa que é bestinha, mas eles dão um diferencial, colocam um mecanismo único, eles têm uma big idea bacana a maioria das vezes, têm uma promessa forte, uma promessa sólida, elimine todos os cravos em 5 minutos sem dores, isso é uma promessa, aumente o volume de cabelo em apenas 3 meses, aplicando uma vez ao dia, é uma promessa, faça a massagem nas suas costas e alivie a tensão em até 90%, é uma promessa, então você vê que esses produtinhos mais básicos, mais simples, eles têm tudo promessas muito fortes, tá? E é por isso que eles vendem, então eles não focam no brand, nada disso, você nem sabe, é uma empresa chinesa qualquer aí, e alguém importa para o Brasil e revende, mas eles focam muito na efetividade da mensagem, é um produtinho simples, é um produtinho básico, mas é um produtinho que entrega aquilo que promete, quando não quebra, né? E também a gente pode dar uma olhada em empresas também de serviços, as empresas de serviços agora aqui no Brasil estão cada vez mais começando a entender a necessidade disso, porque a concorrência está maior no digital, então desentupidora, hoje, o diferencial às vezes pode ser o quê? Que ela faz um trabalho diferente, ela usa uma tecnologia diferente, ou eu faço esse trabalho 24 horas por dia, o outro não, é um diferencial também, então copy, ela serve até para as coisas mais elementares, são coisas mais básicas, mais simples, por exemplo, a gente estava até entrevistando o Evandro, o Evandro Martins, está até no canal, é um podcast que a gente fez sobre a empresa dele, Pet Jato, que é pet móvel, vai na casa das pessoas para lavar o cachorro, e ele estava contando que justamente assim, já existia um pet móvel, né? Só que ele trouxe algumas coisas que não é custo, o costume do mercado, por exemplo, o gerador, então ele consegue tranquilamente dar banho num cachorro, num condomínio, porque ele leva um gerador, ele liga o gerador de energia, ele não precisa estar na tomada, enquanto muitos desses pet móveis só dão em casa, porque em casa eles conseguem pegar uma tomada emprestada, entende? Então assim, é um diferencial que você for ver, não é nada uau, ele não inventou a roda, mas para os clientes é extremamente uau, porque agora ele consegue atender gente que mora em condomínio, que uma boa parcela dos pet móveis não consegue atuar, não consegue trabalhar, certo? Então assim, é você começar a entender o seu mercado, entender como você pode se diferenciar, como você pode aplicar o que eu venho falando aqui, e dessa forma passar a mensagem de uma maneira mais clara, mais convincente, mais persuasiva, garantindo mais clientes, tá bom? Espero que você tenha gostado desses exemplos os mais diversos possíveis, para que você também, assim, exercite sua mente, você comece a perceber na sua vida, tudo. Você pega um panfletinho, dá uma olhada, dá uma lida, tenta entender, tem depoimento, tem alguma oferta única, eles te fazem uma promessa, qual que é a deles, entende? Quando você começar a criar um radar, para a copy no seu dia a dia, você vai perceber que a todo momento você vai estar aprendendo alguma coisa, todo dia eu aprendo algo novo, é fantástico, beleza? Qualquer dúvida então, só falar à tua disposição, se inscreva no canal para continuar recebendo notificações sobre os próximos vídeos, e a gente se vê na nossa próxima aula, até lá, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos na nossa penúltima aula desse curso grátis aqui no YouTube de Copy para Iniciantes, e agora, muita gente pode estar se perguntando, beleza Victor, você falou sobre várias coisas, mas e clientes, né? Como conseguir clientes? Porque às vezes eu não tenho uma empresa, eu não quero aplicar para mim, eu não tenho meus produtos, eu quero aplicar como para vender meus serviços e poder ajudar meus clientes a venderem mais por meio do copywriting. E isso é legal, porque eu acho que se os jornalistas, os publicitários, os profissionais de marketing principalmente, soubessem mais de copy, eles conseguiriam agregar muito mais ao serviço que eles oferecem. E tanto que a gente vê que muitos copywriters bem-sucedidos no mercado, ou antes eram vendedores, ou então o Thiago Rubens da Seven Play era radiologista, a Roberta era formada em química, então assim, para você ser copywriter, você não precisa fazer uma formação específica, é só você aprender, gostar e realmente engajar, estudar e aplicar, tá bom? Então, beleza, você quer ser um copywriter profissional? Ok, então estuda, você já está aprendendo bastante nessas aulas grátis, começa a praticar, criar o hábito, escrever todos os dias, testar, você pode fazer uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, você pode escrever uma copy para alguém, pegar, por exemplo, da pessoa e reescrever uma copy que ela já tem, aí você coloca os seus toques lá e você manda para a pessoa e falar, olha, eu fiz uma segunda versão, eu vi essa página de vendas, mas eu achei que você podia mudar esse trecho e eu fiz uma segunda versão para você, e aí esse segundo trecho pode ser dois, três parágrafos de acordo com o que você viu lá, não precisa ser algo enorme, algo que você passe dias, entendeu? Só que isso já vai servir de um cartão de visitas, a pessoa vai olhar e falar, caramba, eu gostei mais da sua versão do que da minha mesmo, você não gostaria de refazer o meu site inteiro? E aí você consegue um cliente, você fala, beleza, sai dois mil reais, ah, tá bom, vai valer a pena, vai vender mais, ok, então assim, você vai conseguindo clientes, então essa é uma forma proativa de você conseguir clientes, você chegar nas pessoas, oferecendo soluções, oferecendo análises, falar, olha, eu faria diferente, eu faria melhor, eu faria desse jeito, o que você acha? Vamos testar? Olha, vamos fazer assim, você aí paga metade, se você não gostar, você nem precisa pagar outra metade, a gente deixa por isso mesmo, entende? Aí você vai usando o que? A persuasão, você vai convencendo as pessoas a trabalhar com você, se você quer ser um copywriter, você precisa conseguir também aplicar isso pra trazer clientes, se você não tá conseguindo trazer clientes com copy, significa que ainda talvez você não esteja preparado pra trabalhar com copy pras outras pessoas, primeiro você tem que conseguir também aplicar pra você, por exemplo, o meu primeiro contato assim com copy foi quando eu tinha um blog, eu abri um blog pra vender meus serviços, então no blog eu aplicava copy pras pessoas entrarem em contato comigo, eu também aplicava SEO, por isso eu tava na primeira página do Google, então quando a pessoa chegava em mim, ela já falava, caramba, eu adorei seu texto, eu vi que ele tava em primeiro no Google, em segundo no Google, então é isso que eu quero pra mim, você pode fazer esse serviço pra mim? eu preciso que você faça da mesma forma que você fez no seu blog, então o meu resultado já serve de cartão de visita, entendeu? A mesma forma que, por causa desses vídeos, dessas aulas, desses cursos que eu dou, eu acabo sendo chamado pra palestrar em eventos, eu acabo sendo chamado pra dar participação, participação como convidado em cursos e treinamentos de outras pessoas, porque é o meu cartão de visita, então melhor do que você ficar falando, eu sou bom, eu sei, eu fiz esse curso, eu estudei, é você mostrar que você sabe, você mostrar na prática pras pessoas, é você se expor, não tem como você ser alguém tímido nessas horas, e eu não falo assim, já eu tenho medo de gravar vídeo, você não precisa gravar vídeo então, mas você precisa se expor no LinkedIn, você precisa se expor no Instagram, fazer posts que você não precisa mostrar o seu rosto, ou então fazer podcast se você não quiser escrever e nem gravar vídeos, ou seja, sempre tem uma saída, escolha aquela saída que seja mais confortável pra você também, ok? Outro ponto muito importante pra você conseguir clientes também, é às vezes você se inscrever naquelas plataformas, você entrar por exemplo num grupo do Facebook de copywriters, e falar, gente, olha, eu tô procurando gente, procurando clientes, quem quiser dar uma oportunidade, só me chama, tal, você coloca lá, você pode colocar num Fiverr, você pode colocar em alguma outra plataforma de Freela, enfim, vários lugares que você consiga ter mais receptividade na imagem da galera, o Orkana também, enfim, existem várias, ou ainda fazer parcerias com outras pessoas, e falar, se você me indicar pra algum serviço, eu te dou uma comissão, e assim você consegue criar uma rede de pessoas que vão estar te indicando também, fazendo parte de grupos, participando de eventos, fazendo networking, não chegar com cartão de visita, gente, eu sou copy, sou copy, sou copy, sou copy, não, é você conversar com a galera e realmente virar amigo deles, porque o marketing digital é muito unido, eu tô em vários grupos hoje em dia de marketing digital, até porque eu já atuo há muito tempo, e assim, que eu consigo, eu tenho uma forma de conseguir, qualquer coisa que eu preciso, as pessoas, elas dão um jeito, então, ah, eu preciso do fulano de tal, eu preciso de uma aula, eu preciso de uma ajuda sua, eu preciso de uma consultoria grátis sua, você faz na faixa? Faço, ah, beleza, depois você me dá uma aula de cópia, eu falo, beleza, então, à medida que você vai criando um networking, você sempre vai ter clientes, eu mesmo, nos grupos que eu tô, todo mundo às vezes precisa de um copywriter, de um redator, de um freela, de um designer, então, é algo que surge naturalmente, então, as pessoas não pegam alguém do nada, se você for indicada de alguém, as chances de você fechar são muito maiores, tem um cara que eu gosto que faz site pra mim, que ele faz o site assim por um preço bem mais alto do que eu costumava pagar, mas ele foi indicação, então, eu aceitei, e realmente, o trabalho dele é muito bom, e acaba compensando o valor que ele cobra também, ou seja, às vezes, eu não fecharia com ele, se eu visse esse cara do nada pelo preço que ele cobra, mas como veio de uma indicação, eu confiei, eu acreditei, e fiz o teste, aí eu vi que ele realmente era bom naquilo, tá, então, portfólio funciona, mas ainda assim, portfólio, pra copywriter, o melhor é você mostrar na prática aquilo que você sabe, aquilo que você faz, então, é você realmente testar, criar algum produto, vender alguma coisa, ou então, criar conteúdo, ou compartilhar no Instagram, ou seja, se é alguém ativo, ou então, tá em círculos de networking, pra você sempre ser indicado, referenciado por alguém, fazer parcerias, deixa a criatividade fluir, que aí eu tenho certeza que você consegue clientes, quando você conseguir alguns, eles mesmos já vão indicar, e assim a roda vai girando, e você vai conseguindo expandir ainda mais sua carteira de clientes, tá bom? Qualquer dúvida, então, só falar, tô à disposição, um forte abraço, e a gente se vê na nossa última aula, desse curso grátis, não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Até lá, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Paland, estamos de volta na nossa última aula, agora pra falar sobre livros que você pode ler, para continuar aprendendo sobre copy, eu recomendo muito a leitura de livros, porque o conteúdo que você encontra neles, é riquíssimo, e é por um valor muito baixo, né? Eu gosto bastante de dar opções acessíveis, eu tenho meus produtos de auto ticket, já vendi mentoria de 5 mil reais, eu nunca fiz mastermind, mas também consultorias minhas nunca foram baratas, eu tenho meus produtos assim, que eu cobro mais, porque é quando me suga mais a concentração e a energia, então realmente eu preciso, porque se eu tô dispondo do meu tempo, que é valioso, eu preciso cobrar mais também, mas assim, no geral, nos produtos, nas coisas que eu vendo, sempre costuma ser mais acessível, porque eu gosto realmente de permitir que mais gente tenha acesso, e não tentar às vezes nivelar, por questão de preço, é o meu estilo de trabalho, então eu gosto de indicar livro, porque livro você consegue comprar por um valor bem acessível, no máximo até uns 100 reais, aí dependendo da obra, tá? E para começar então, um livro que eu indico, obviamente, também não vamos ser hipócritas, é o meu livro, Copywriting Descomplicado, ele é, para mim, o melhor livro de copywriting, que a gente tem no Brasil, porque ele traz um conteúdo riquíssimo, traz as bases da copy, traz as informações, todas que você precisa saber, para se tornar um ótimo copywriter, com esse livro aqui, que não é tão grosso assim, não é nada exagerado, você vai conseguir se tornar um baita de um copywriter, se você pegar, ler e colocar em prática, eu garanto isso para você, porque tudo de mais relevante, mais importante está aqui, sem frufru, do jeito que você vê aqui na aula, é como eu escrevo no livro, então é, você vai perceber às vezes, até que você vai ler com a minha voz, muita gente fala isso para mim, também é um livro que muita gente que fala, que não gosta de ler, ler o rapidinho, que para mim é um baita de um elogio, porque eu realmente quis fazer um livro, com uma leitura fácil, e dinâmica, mas agora, acabando um pouco do merchan, apesar de que você pode comprar o meu livro, clicando no link aqui na descrição, na descrição do vídeo aqui no YouTube, tem o link para você adquirir o meu livro, mas agora acabando o Jabá, outro livro ótimo, que é assim, todos os livros dele são muito bons, é o Michael Masterson, o autor, e ele tem um livro chamado, Architecture of Persuasion, é a arquitetura da persuasão, e esse livro, ele é incrível, porque ele, ele trabalha justamente, como que funciona a preparação, a estrutura da cópia, assim, da persuasão, e o Michael Masterson, ele tem resultados incríveis, ele também é autor de outro livro, que eu acho incrível, que você tem que anotar aí, que é o Great Leads, então o Great Leads, é um livro que ele foca só no, em como iniciar uma carta de vendas, nossa, é muito específico, porque ele fala que existem, diversos tipos de leads, existe o, você começa com a promessa, promessa solução, história, proclamation lead, enfim, existe uma porrada de leads diferentes, acho que são oito, e ele explica todos nesse livro, então o Michael Masterson, anota aí, Architecture of Persuasion, e Great Leads, esses dois livros dele, eu acho que só tem em inglês, peço perdão por isso, peço perdão pelo vacilo, mas recomendo muito a leitura, se você souber inglês, ou se você quiser ir na raça, traduzindo, outro livro muito bom, para você ler, é o Copy Logic, um livro bem legal também, fala sobre Copywriting, outro americano, não tem jeito, os livros lá de fora, costumam ser bem caprichados, porque já tem há muito mais tempo, Copy lá, aqui no Brasil, por exemplo, livro físico, esse foi o primeiro, em 2018, até então, não tinha nenhum livro publicado, falando especificamente, sobre Copywriting, outro, agora, pegando livros, que não são tanto de Copy, mas falam de persuasão, é o, Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, onde ele fala sobre, os seis gatilhos mentais, que ele conseguiu juntar, pesquisas e estudos, livro fantástico, e ele também tem outro livro, chamado, Pré Suasão, esse livro, eu acho, genial, ele não é tão famoso, quanto, as Armas da Persuasão, mas, ele explica, como que você pode, persuadir uma pessoa, antes mesmo, de você abrir a boca, então, eu gosto sempre de ilustrar, com esse exemplo, se eu chego, para você, e falar assim, olha, está chegando um cara aqui, o nome dele é, Roberto, Roberto está chegando, o cara, ele é gente fina, para caramba, ele é super bem sucedido, ele trabalhou na, na Vogue, trabalhou na Forbes, trabalhou na Rolls Royce, na Aston Martin, e assim, ele é referência no assunto, tá bom? Ele está chegando já já, assim, mas não pergunta muito de trabalho, para ele, assim, porque ele já fala disso, muito o tempo todo, tá bom? Mas assim, pode ficar tranquilo, que ele é gente boa, quando o Roberto chegar, ele não vai nem precisar, abrir a boca, a pessoa já vai olhar, para ele, com um ar de admiração, tipo, caraca meu, o bicho é foda, então, é, porque, você já persuadiu a pessoa, você já persuadiu a pessoa, com o momento, com o que você falou, antes mesmo, da pessoa conhecer, então, ele mostra, como que a gente, é capaz de modular, emoções, modular, reações, sem precisar, conversar com a pessoa, sem precisar, ficar mostrando, credenciais, então, lá ele mostra, diversos estudos, diversas histórias, diversas técnicas, muito legais, e tudo isso, faz parte da pressuazão, então, quando você trabalha, muito bem, esse processo, antes mesmo, de você pedir, para uma pessoa, comprar o seu produto, você já vai, você já vai estar, com a pessoa, na palma da sua mão, para estar querendo, comprar de você, então, é um livro fantástico, beleza? Outro livro, também, muito legal, que, assim, para mim, é um dos melhores, de copywriting, talvez, assim, o segundo melhor, depois do meu livro, é o do Robert Bly, que o Robert Bly, para mim, ele é uma das maiores, referências em copywriting, no mundo, tá? O Robert Bly é incrível, livro, o livro, o livro se chama, Copywriter's Handbook, então, é como se fosse, né, o livro de mão dos copywriters, e lá, ele dá uma base de copywriting, que é fantástico, eu acho que todo copywriter, devia ler esse livro, porque ele traz as explicações, as informações, de uma forma muito fácil, de entender, que para mim, na época, quando eu li, foi assim, mind-blowing, né, foi, explodiu minha cabeça, foi sensacional, tá bom? Esse livro, e agora para o Brasil, eu falei muitos livros em inglês, e só o meu em português, né, então, para não ser injusto, para a gente fechar aqui, uma série de livros muito legal, para você ler de copy em português, é do Paulo Macedo, são livros mais densos, mais pesados, são bem robustos, mas são bem completos também, e assim, você vai ler, você pode demorar um pouquinho para ler, porque tem bastante página, mas, vai te dar uma base, uma noção, uma compreensão sobre copy, muito grande, tá? E aí tem o livro vermelho do copywriting, tem também o livro de ouro, que é a capa amarela, os dois livros meio que se complementam, né, ele fala que um é a graduação, e um é a pós-graduação, algo assim, né, ele brinca, mas é porque os dois livros se complementam, e tal, e eles são bem grossos, bem o estilo do Paulo Macedo mesmo, mais, mais professor, assim, gosta de explicar bem, ele tem um estilo bem legal, bem dele mesmo, bem autêntico, e talvez você goste também desse livro, tá bom? Então aí, esses livros em inglês, eu recomendo que você leia todos, se você souber inglês, tem na Amazon, você consegue acessar facinho, para você ler no seu celular, no seu tablet, no Kindle, o meu livro, que você pode adquirir clicando na descrição, aqui embaixo, e tem também os livros do Paulo Macedo, em português, que são aí muito bons, principalmente se você não conseguir ler os livros em inglês, parta para esses nossos três livros aí, que você já vai ter uma base muito legal. Combinado? Então é isso, eu queria te agradecer por ter ficado nesse nosso curso gratuito, de copy para iniciantes, isso é só o começo, esse é só o ponto de partida, mas eu tenho certeza que aqui, você já viu uma base muito grande, entendeu o conceito, entendeu a mentalidade, agora é só a questão realmente de você praticar, e continuar aprimorando, agora entender um pouco mais as técnicas avançadas, entender agora um pouco mais de storytelling, você saber como aplicar cada uma das estratégias na hora certa, as principais estruturas que as pessoas usam, enfim, não tem jeito, tem muita coisa, se eu fosse falar de tudo aqui, a gente ia ter que fazer um mega curso, mas para isso, tem a COP, que é a minha escola de Copywriting, online, que você vai ter acesso a uma penca de cursos de copy, uma penca de cursos de conversão e persuasão, uma porrada mesmo, clica no link aí que está na descrição, que você vai conseguir ver todos os cursos que estão lá liberados, e é somente por uma mensalidade tipo a Netflix, sem fidelidade também, só se você assinar o plano anual, que aí tem a fidelidade de 12 meses, mas o plano mensal não tem fidelidade, você pode ter acesso a tudo, e continuar estudando copy comigo, fechou? Muito obrigado pela confiança, por ter ficado até aqui, e a gente te espera aí num próximo vídeo, se inscreva no canal para continuar acompanhando, e vai ser muito legal, e a gente continuar trocando figurinhas sobre esse assunto, que é tão rico, te espero numa próxima então, até lá, tchau, tchau.